Bom dia, senhoras e senhores, em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Oricuri, iniciamos neste momento a cerimônia do primeiro encontro de Física, com o objetivo de comemorar o Dia do Físico. Este encontro tem como finalidade disseminar e integrar o conhecimento dessa ciência junto à comunidade interna e externa do IEF Sertão Pernambucano. Não foi possível a realização do evento no formato presencial em função do cenário atual, que é de isolamento social. O IEF Sertão Campus Oricuri, reafirmando o seu compromisso com a comunidade, vem produzir e difundir conhecimento, cumprindo com seu papel na formação da sociedade, fazendo ensino, pesquisa e extensão. Convidamos agora todos para assistirmos um vídeo dos alunos do IEF Sertão Campus Oricuri, cantando e tocando uma música nordestina. Música Música Mas na madrugada deve-me procurar Tem razão, eu sou a administração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era doigar Mas já sentindo falta da cama amarrada O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na máscordada E o que tava errado Na tarde de ferrada Volta pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 E para dar as boas-vindas Convidamos agora a senhora Mabelle Santos Professora de Física do IEF Sertão Pernambucano Campus Oricuri E também presidente da comissão organizadora deste evento Bom dia a todos e a todas Eu gostaria de agradecer, né? Em primeiro lugar A comissão organizadora deste evento Que ajudou bastante A gente pensava em um pequeno evento Para poder motivar nossos alunos Nossa comunidade Mas aí depois a gente pensou em Realizar um evento maior Gostaria de agradecer também Em especial A professora Raíssa Porque ela que veio, né? Com a ideia de fazer o evento Motivar Porque tinha poucos alunos Assistindo às aulas e tudo Então assim, Raíssa Professora de Física lá também Do Campus Oricuri Do IEF Sertão Então aí meu agradecimento aqui Ao vivo a você E a todas, né? A todas as meninas Porque é uma comissão feita de mulheres Né? Muito obrigada a todas Tem Felipe lá Que é o nosso jornalista Né? É o único homem da comissão Gostaria de agradecer também a Paulo Né? O diretor-geral do Campus Oricuri Paula Vasseli Pelo apoio Pelo incentivo Que ele vem nos dando Não só nesse evento Mas em todas as atividades Que a gente possa fazer Né? Remotamente Paulo tá aí Abraçando tudo Pra gente motivar Essa comunidade Né? Sacudir aí a cidade de Oricuri E também agradecer A professora Leopoldina Né? Por ter aceito Nosso convite De participar também Dar uma palavrinha aqui Pra gente Deixar aqui com a gente Né? E eu queria parabenizar Porque hoje é o dia do físico A todos os físicos do Brasil Né? A todos os professores De física Em especial Quero mandar um agradecimento Aos professores de física Daqui Do nosso IEF Sertão PE Né? Todos De todos os campos E eu já queria aproveitar Que o Leopoldina Tá aí Nos assistindo Né? E a ideia desse evento Leopoldina Tende a crescer A gente quer federalizar Esse evento Institucionalizar Esse evento O campus Oricuri Que tá puxando ele Em 2021 Mas assim Próximo ano Ele vai ser do IEF Sertão PE Né? Vai ser um evento maior Vamos aceitar Trabalhos Submissões de trabalho De nossos alunos Que a gente tem Três campos Que tem um curso De licenciatura em física Então a gente vai fazer Um evento maior Um encontro de física Aqui mesmo Do Nordeste Do Sertão E trazer, né? Cientistas Acadêmicos De todos os lugares Então deixo aí No segundo semestre Solicitar uma Uma Portaria aí A reitoria Pra gente Realizar Né? Essa institucionalização Deste evento Pra ser um evento Nacional já Da instituição E pra fazer a próxima Medição Eu queria também Dar os meus sentimentos Né? A todos os familiares Dos 439 mil Mortos, né? Pelo Covid E a gente vive Essa situação Hoje Então assim São muitas pessoas Morrendo todos os dias Mil, dois mil Por dia Então Os meus sentimentos A todos os familiares Aí que estão Nos assistindo Que perderam Um ente querido Um parente próximo Né? E força Né? Que a vacina Tá aí Nós vamos Todos nos vacinar Acredito Até o primeiro Semestre Vamos todos Nos vacinar E os alunos Que estão ansiosos Pela volta Do presencial Vamos sim Voltar Mas vamos Voltar Com todo mundo Vacinado Com segurança Com tudo E lembre-se Mesmo aqueles Que já estão Vacinados Usem máscara Se puderem Ficar em casa Fiquem em casa E aqueles Que não puderem Ficar e ter Que trabalhar Vão trabalhar Use máscara Use álcool em gel E se protejam Tá? É a mensagem Aqui de nós Da comissão O qual eu estou Representando A todo mundo Se cuide Fique em casa E saúde a todos E um ótimo evento Para todos vocês Um grande abraço Bem apertado Para todos Muito obrigada Amabele Agora né Neste momento Vamos passar a palavra Para o diretor Geral do IEF Sertão Pernambucano Campos Oricuri O senhor Paulo Alvaceli Bom dia Bom dia Bom dia a todas Bom dia a todos Obrigado Adriene Primeiramente Eu gostaria De Nos solidarizar Nos solidarizar Com As mais de 430 mil mortes Por conta da Covid Foram vidas Que foram Tiradas de forma Repentina Podemos dizer assim Então deixar aqui O nosso pesar Em nome da instituição A nossa solidariedade Para todos os familiares Amigos Parentes Das mais de 430 Vidas perdidas Mil vidas perdidas Tudo bem É reiterar O que a Mabel falou Que é acreditar Na importância Da vacinação Eu principalmente Como professor De biologia A gente Sabe muito bem A questão de imunização Que já vem de um legado Há muito tempo Então vacina sim As precauções Necessárias O uso de máscara Distanciamento O uso de álcool Lavar bem as mãos E assim por diante Então permanecer Nessa intenção E nessas prevenções Nessas proflaxias Podemos dizer assim Tudo bem? Então Agradecer também A todos os participantes A todos os colaboradores Como já foi dito Por Adriene O IEF Ele sempre faz Seus eventos De forma presenciais Todos os encontros Os eventos E assim por diante Mas como nós temos Estamos vivendo ainda Mais de um ano Uma situação Totalmente atípica Então o IEF Certo Ele tenta Romper E quebrar As barreiras Impostas Por toda essa situação E realizar os eventos De forma Virtual Então abraçar A comunidade acadêmica E ampliar Os horizontes Com eventos virtuais Nós temos Participação De colegas E de colaboradores De vários locais Do país E a abrangência É muito grande Então sempre Se inscrevam Nos eventos Nós temos lá No site da instituição O IEF Eventos Você pode se inscrever Até momentos Antes da palestra Para obviamente No final Receber também Eletronicamente Seu certificado E assim por diante Tudo bem? Então diante disso Eu gostaria De agradecer A toda comissão Organizadora do evento Em nome Da pessoa Da professora Mabelle E em nome Da professora Raíssa Tudo bem? Que são as servidoras As professoras de física Lá da instituição Do campus Oricuri Certo? Agradecer também A todos os palestrantes E parabenizar também Aos palestrantes Colaboradores Que vão contribuir Com esses eventos E parabenizar também A todos os físicos Principalmente Do IEF Sertão PE Mas que estende A todos os físicos Profissionais de física Do país Ok? Então Vamos aproveitar o evento Vai ser um evento Muito proveitoso O primeiro encontro De física Nascimento do IEF Sertão Então vamos aproveitar Vamos fazer Essa divulgação E vamos obviamente Ter um excelente evento Nesses dois dias Ok? Então parabéns E até logo E saúde A todas e a todos Bom dia Obrigado Muito obrigada Professor Paulo Então seguimos agora Com a palavra A magnífica reitora Do IEF Sertão Pernambucano A senhora Leopoldina Veras Bom dia A todos e a todas É com muita alegria E satisfação Encontrá-los Com saúde Em paz E para celebrar Um momento muito importante Que é o dia do físico Parabéns à comissão Os professores Que idealizaram esse momento A dedicação Para poder organizá-lo E envolver O máximo A nossa comunidade Para que possam estar Através desse meio Não Agora mais presente Mais diferente Do que a gente Vem realizando Que é o momento presencial Aproveitar essa oportunidade Como bem falado Aqui pelos demais Nós estamos vivendo Um momento bastante atípico Que vem trazendo aí Muitas tristezas Com vidas Perdidas Mas nós também Estamos aprendendo Muito Nesse momento E uma delas É aprender A nos encontrarmos De forma virtual E construindo Novos laços Que talvez Presencialmente Não fosse possível Como por exemplo Esse evento Sendo realizado De forma Online Viabilizando a participação De pessoas Mais diferentes Diferentes Partes do nosso País Da nossa Região Então Que nós Saiamos Desse Possamos sair Desse momento De aflição Com a pandemia Também Fortalecidos Fortalecidos Com novas Aprendizagens Celebrar o dia Do físico É extremamente Importante Principalmente Para nós Que nos encontramos No sertão Pernambucano Porque nós Estamos aqui Vindo Consolidar O processo De interiorização Da educação Da ciência Então Fazer física É fazer ciência É possibilitar Que os nossos Jovens Os nossos adultos Possam Compreender melhor E cada vez mais O mundo No qual nós Estamos inseridos E fazer física Fazer ciência É despertar Para o mundo É fazer com que Nós possamos Compreender A dinâmica Em que nós Nos encontramos E fazermos Com que Nossas crianças Nossos jovens Ao compreenderem A física Ao compreenderem A ciência Percebam A importância Dessa ciência Então Hoje é um dia Realmente De Mesmo diante De tantas tristezas Nós podemos Estar aqui Celebrando O dia Do físico Parabéns A todos Os físicos Que fazem A nossa instituição A todos Os envolvidos Direto Indiretamente Com essa ciência E quero Também Parabenizar Pela iniciativa Pela perspectiva De que esse evento Ele se torne Um evento Institucional Podendo envolver Os demais campos Que já Realizam Alguns eventos Mas de uma forma Individual Cada uma das unidades Então Possamos aí Estar envolvendo Os professores Os professores Do campus Serra Talhada Do campus Salgueiro Do campus Petrolina Que tem as licenciaturas Em física E assim Fazermos um grande evento Envolvendo os demais Campos Como também Todos aqueles Que tem interesse Pela ciência Tá Então contem sempre Conosco E estamos À disposição Para poder Contribuir Do que for Necessário Para esse processo De aprendizagem Tenho certeza Que aqui Nós teremos Excelentes discussões Com pessoas De outras instituições Que vêm Compartilhar De suas experiências E para nós Também Aprendermos Falarmos um pouco Da nossa realidade E assim Juntos Fazermos sempre O melhor Pela educação Do nosso país E em especial Pelo nosso sertão Pernambucano Parabéns então E que tenhamos Um excelente evento Um bom dia E sigamos Em paz E em segurança Um abraço Fraternal Muito obrigada Professora Leopoldina E agora Encerramos Neste momento A solenidade Da abertura Do primeiro Encontro De física E chamamos A professora Raíssa Pimentel Para mediar As palestras Do dia A todos Um bom evento E um bom dia Bom dia Pessoal Primeiramente Eu gostaria De agradecer Certo Ao pessoal A todos os nossos alunos Antes Antes da gente Iniciar Pessoal Eu gostaria De A nossa primeira Palestra Que é com a Simone Costa Eu gostaria De dar alguns avisos Tá Com relação Aos horários E também Com relação A uma pequena alteração Que a gente teve Que fazer Em uma das palestras A palestra Do professor Rodrigo Estava marcada Para as 10 horas De amanhã E a do professor João Que era sobre o Rádio telescópio Seria às 11 Então houve uma inversão De horário A palestra Sobre o Rádio telescópio Que é o Bingo É o equipamento Que está sendo construído Aqui no sertão Da Paraíba Ela vai ser Às 10 horas Da manhã E a palestra Do professor Rodrigo Que estava prevista Para as 10 Vai ocorrer Às 11 horas A segunda alteração Também Que vai acontecer É só com relação Ao título Mesmo da palestra Do professor Rodrigo O conteúdo Da palestra É o mesmo Tá Mas a gente Só houve uma alteração No título Que antes era A era escura Do universo E agora Se chama Cosmologia Um século De avanços Mas o conteúdo Tá É o mesmo É Antes Eu iria apresentar Agora a professora Simone As professoras Simone Tá Mas aí eu vou esperar Só um pouquinho Pra ela entrar E aí eu apresento ela Não sei se alguém Deseja falar mais alguma coisa Se Mabelle Gostaria de se pronunciar Não Coloca a Raíssa lá Pra gente ficar No dueto Aqui Até Nós duas Aqui Não Eu gostaria De agradecer Também O aceite Dos palestrantes Né Isso Alguns São São Da nossa Do nosso grupo Assim Que conhecemos Mas muitos outros palestrantes Nós não tínhamos o contato Então corremos atrás Pra tentar trazer Assim palestrantes Que tem renome Né Conhecido na área Pra poder É Mostrar pra nossos alunos Aqui né Como a ciência Tá sendo desenvolvida Como tá Acontecendo Nos dias de hoje Então assim Hoje mesmo Temos uma área nova Né Raíssa Isso Qual é a astropartículas É A gente Conseguiu trazer O professor Farinaldo Que ele é professor Do Estado Federal Do Rio Grande do Norte E também participa É professor Do Instituto Internacional De Física Aqui do Rio de Natal Ele trabalha Com uma nova área Que a gente chama Assim Que é a área De astropartículas Né Uma área recente Aqui no Brasil Né Lá fora Ela já é Digamos assim Consolidada E ele é referência Aqui Tanto aqui Como fora A gente conseguiu Fazer com que ele Viesse Dessa palestra Hoje É a palestra Das duas horas Da tarde Tá A gente vai falar Sobre matéria escura E eu acho Que ele vai falar Um pouquinho também Sobre essa nova área Que é a área De astropartículas Pois é Aí eu queria assim Agradecer muito A todos os palestrantes A todos o aceite Né Essa primeira palestra Tá sendo muito esperada Tem muitos inscritos Nessa primeira palestra Né Que é De doutora Simoni Então assim Tô muito entusiasmada Muito assim Feliz e agradecida Né Meus alunos Todos empolgados E assim Agradecer muito A esses palestrantes Porque Quem é de fora Não conhece um pouco Aqui do nosso sertão Não conhece o pessoal daqui Eles são super empolgados Super guerreiros Tem alunos que andam 10 quilômetros 15 quilômetros Pra chegar no nosso Instituto Federal Nosso campus Pra assistir aula E quando eles souberam Que tem pessoas De outro lugar do Brasil Pra vir aqui E falar um pouco com eles Pra eles conhecerem Né Eles ficaram muito Entusiasmados Né A professora Raíssa aí Que acabou de chegar No campus Então assim Vocês não sabem A alegria que vocês estão Trazendo pro coração Desses nordestinos Aqui do sertão Alegre E assim Muito feliz Porque hoje A gente consegue levar A educação de qualidade Em todo lugar do Brasil Antigamente Essa educação de qualidade Né As universidades federais Os institutos Que antigamente Era escola técnica Só eram nas capitais E vieram pro interior E eles né Ficaram muito empolgados Os pais As famílias A comunidade aqui Tá muito feliz Né Com essas escolas Então a nossa escola aqui Só pra vocês terem noção Né A nossa escola aqui Abrange 10 municípios Que é chamado No sertão do Araripe Então são 10 cidades Temos alunos De 10 cidades Fora Oricuri Que é onde tá O instituto Então assim Muito obrigada mesmo Por todos os aceitos De coração Muito feliz Por fazer essa alegria Para a nossa comunidade Aqui interna E nossa comunidade Aqui no sertão Um grande abraço Vou deixar vocês agora Com Raíssa E os palestinos Um bom evento E um abraço Bem apertadinho Que a gente não pode dar Mas vai a energia aí Tchau Bem pessoal Eu gostaria de Convidar né A professora Doutora Simone Santos Costa Mas antes Eu queria Apresentar um pouquinho Falar um pouquinho Sobre ela Antes dela Iniciar A sua palestra Que é super esperada Boa parte dos alunos Sempre me perguntam Essas coisas Tchau Simone Eles têm muita curiosidade Sobre falar sobre O universo Planetas e estrelas Que é o tema Da palestra Dela Que é o universo Planetas e estrelas E tudo mais Então essa palestra Tá super esperada Realmente Simone Simone né Ela é Uma amiga Minha Ela é uma das minhas Melhores amigas Tá Então assim Quando eu fiz o convite Para ela E ela aceitou Eu fiquei muito feliz Muito feliz Porque além dela ser Né Muito minha amiga Ela é Ela é maravilhosa Vocês vão conhecer Ela tem uma história linda Também na física E Vou falar um pouquinho Aqui sobre ela Tá Sobre a trajetória Acadêmica dela Então Simone Santos de Acosta Ela possui Graduação Em licenciatura Plena em física Na Universidade Estadual da Paraíba Mestrado em física Pela Universidade Federal de Capina Grande E doutorado Em astronomia Pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro Atualmente Ela realiza Pós-doc Certo No observatório Também No observatório Nacional Atuando em testes Observacionais De modelos Inflacionários E teorias de gravidade Modificada Com dados atuais Das anisotropias De radiação Cósmica de fundo E estruturas De grandes escalas Do universo Além disso Simone Ela faz um trabalho De divulgação científica Tá? No Instagram Ela tem uma página Também Pra quem já Fazendo assim Pra quem quiser Seguir ela lá Tá? Ela tem essa página No Instagram Ela faz um trabalho De divulgação Muito bom Então Seja bem-vinda Simone Oi Bom dia Bom dia Bom dia Todo mundo Obrigada Raíssa Pela apresentação Obrigada Todo mundo Pela presença Na verdade Na verdade Na verdade Eu nem consigo Ver Quem Que está Tanto Aqui Mas Obrigada Todo mundo Deixa eu Compartilhar Aqui Minha Minha Tela Pra gente Começar Com essa palestra Que é tão Esperada Você Vocês estão Vendo A tela Raíssa Me confirma Você está Vendo A tela Tá Sim Eu acabei De compartilhar A tela Acho que Vocês É que eu Não vou ver Mais nada Tipo Eu vou perder O acesso A A Ao chatzinho Então Qualquer coisa Você pode Falar comigo Tá bom? Tá bom E qualquer coisa Fala mesmo Porque Ontem Eu estava Fazendo Uma Uma palestra A internet Caiu E eu fiquei Falando sozinha Quase 10 minutos Então Isso pode Acontecer Também Eu achei Antes da gente Começar Eu achei Bem legal A professora Amabelle Falando Sobre O entusiasmo Dos alunos Em Participar Dessas palestras Com pessoas De fora E E eu sinto Esse entusiasmo Do lado de cá Também Porque Como a Raíssa Falou Eu sou Da Paraíba Vizinho De vocês De Pernambuco E Durante Minha formação A gente Não tinha Oportunidades Como essa Então É muito Legal Saber Que eu estou Proporcionando Esse tipo De Experiência Para vocês Que estão Começando agora Que estão Acabando No ensino Básico E Vão Mais para frente Escolher Uma profissão E decidir O que vão Fazer Da vida De vocês É E aí Hoje a gente Vai Bater Esse papo Aqui Sobre Sobre O universo A gente Vai falar Um pouquinho De Planetas De estrelas E de Algumas Coisas Mais Que existem Nesse 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 Universo É A gente Começa Com a Pergunta De onde Vivemos Onde Estamos Vamos nos Localizar No Universo Então Eu Peguei aqui Uma Uma imagem Do Google Maps Da cidade De Oricuri Que é Onde está O instituto Que não Necessariamente Talvez Seja onde Todos Estão Hoje Não sei Tem pessoas De diferentes Cidades E como está Remoto Eu acredito Que não está Todo mundo Em Oricuri Mas a gente Fica aqui Nesse Nesse Pontinho Do Do Brasil Então a gente Começa Se localizando Aqui Na nossa Cidade Na nossa Região Nordeste No nosso País Brasil E Tudo Digamos Assim O que A gente Sabe O que A gente Consegue Ver Com os Nossos Olhos A gente Tem acesso A esse Tipo de Coisa A gente Está Aqui A gente Está Vendo Essa Cidade Aqui Quando a gente Começa A olhar Para fora Disso Olhar Para fora Da terra O que A gente Começa A enxergar Que existe Mais Que existe Além Então Uma das primeiras Pessoas A Olhar Para fora E enxergar Mais longe Foi O Galileu Galilei Que inventou A Luneta Que permitiu Que ele Enxergasse Mais longe Porque Até então Até aqui O século 17 16 17 A gente Via Os astros No céu Mas Isso tudo Era com os olhos A gente Enxergava Então As estrelas A gente Via Que tinha Alguns Pontos Brilhantes No céu Que sempre Estavam ali Que são os Planetas Mas Mas a gente Sempre Fazia Essa visualização Com os Nossos Olhos Mas aí Chegou Um momento Que a gente Conseguiu Enxergar Um pouco Mais longe E ao invés De ver Só aquele Pontinho Brilhante No céu O Galileu Conseguiu Enxergar Isso Que um Desses Pontos Brilhantes Era Júpiter E que Tinha Três Astros Menores Que seguiam Júpiter Todo o Tempo Né E que São As Luas De Júpiter Aqui Que a gente Com uma luneta Um telescópio A gente Consegue Enxergar Pelo menos Três Ou quatro Dependendo Da época Onde a gente Consegue Ver cinco Mas o Júpiter Ele tem Se não me engano São Ou setenta e nove Ou oitenta e nove Luas Né Então Bastante coisa As outras são menores A gente não Não consegue ver É Olhando com Com uma Uma luneta Com um telescópio E aí Então a gente Começa a se localizar Né Como Como um planeta Dentre outros planetas Então a terra E aqui O Brasil Que é onde a gente Vive Faz parte Do Do sistema Solar Que é composto Por alguns planetas E hoje em dia A gente Observa o céu Com telescópios Que são bem Mais potentes Do que Essa lunetinha Que o Galileu Começou A fazer As observações Dele Então a gente Tem telescópios Muito maiores Telescópios Que chegam A ter Espelhos Que é Como a gente Que é O Como é que se diz O princípio De funcionamento Do telescópio Precisa de um espelho assets . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Atualmente, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano conta com oito unidades, sendo uma administrativa, a reitoria e os sete campos. Petrolina, Petrolina Zona Rural, Floresta, Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada e Santa Maria da Boa Vista. Todas elas com um único objetivo, transformar as vidas dos quase 11 mil estudantes matriculados e das comunidades em que estamos inseridos. E a partir do momento que eu entrei no Instituto, pude olhar o mundo com novos olhos. Posso conseguir alguma coisa a partir do meu esforço, através do apoio dos professores, através do apoio dos meus colegas e é claro também da minha comunidade e da minha família. Já desenvolvo dois projetos dentro do Instituto que estão beneficiando a comunidade. O grupo de Reisado se apresenta no Instituto e toda a parte cultural. O Instituto disponibiliza palestras sobre essa temática dos afrodescendentes, de se sentir negros. Não ter vergonha do que é, estou no projeto, era uma vez o Quilombo Saruê que tinha como objetivo pegar as histórias da comunidade e mostrar, através de um meio físico e virtual, um blog e um livro. Eu posso dizer que o Instituto é como uma mãe para mim, que me apoia, que diz, Caio, você vai conseguir. E lá tem toda a parte também, que a gente vai para lá, representando a comunidade, e o Instituto vem até a nossa comunidade, vê a realidade do povo. Após eu entrar no Instituto, eu era sozinho, o único da família, e aí os meus primos, até mesmo tios, viram que o Instituto é o lugar de se profissionalizar, o lugar de você crescer, é o Instituto que te acolhe como um todo. Interiorização do ensino, que permite a formação profissional. Iniciei minha carreira de refrigeração aos 16 anos. Trabalhei em três empresas dentro de Serra Talhada. Eu percebi que eu estava na hora de eu colocar a minha própria empresa. O pessoal começou a falar que tinha via desse curso no Instituto Federal aqui em Serra Talhada. Aí eu digo, na hora que surgir a minha primeira vaga, eu vou tentar entrar e fazer esse curso técnico, vai ser bom. Foi isso que o Instituto trouxe para mim. Aulas teóricas, aulas práticas, super produtivas, ótimos professores. Meu conhecimento mudou bastante. Quero agradecer aos professores do IEF, que estão trazendo bastante conhecimento na nossa região, em todo o Brasil. Internacionalização que amplia oportunidades e transforma vidas. O Instituto foi muito importante em meu crescimento, tanto pessoal como profissional. Até então, antes de entrar no Instituto, minha vida era trabalhar na roça, junto com meus pais. E através do IEF eu consegui concluir um curso técnico. Também, justamente através do IEF, com a parceria com a Amazon, eu consegui fazer esse estágio fora do país. É uma oportunidade excelente para pessoas da região. E isso transformou a minha vida. Hoje, eu sou funcionário de confiança na empresa, numa empresa no Vale do São Francisco. A minha entrada no Instituto... Oi, pessoal. Então, estamos de volta aqui. Está um minuto. Ai, gente, me desculpa. Eu parei daqui, Raíssa? Foi. Tu estava falando sobre as luas de Júpiter. Nossa, eu falei tanto para frente, meu Deus. Desculpa mesmo, desculpa mesmo. Não é problema. Vamos lá. Eu estava falando das duas de Júpiter, né? E... Nossa, nem sei, porque eu não tenho ideia de onde eu parei. Então, vamos lá. Aí, eu vou continuar aqui. Eu acho que vai dar certo. Então, essas foram observações que o Galileu fez lá atrás, né? De olhar para fora da Terra e ver a existência de planetas que tinham corpos que orbitavam em torno dele também. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso aqui da Terra com telescópios que são bem mais potentes, né? Então, a gente tem telescópios que vão ver aí toda faixa do espectro eletromagnético. A gente vê com os nossos olhos somente na faixa do visível, né? Mas tem desde infravermelho, raio-x, raio-gama, ultravioleta, muitas faixas. E a gente vai ter telescópios tanto aqui na Terra quanto no espaço que vão observar esses diferentes comprimentos de onda. E hoje, então, quando a gente olha para o céu e vê uma imagem desse tipo, que é um pouco difícil da gente ver a olho nu, porque as cidades têm muita poluição luminosa, né? Mas se a gente for para um lugar, assim, bem isolado, é possível a gente ver essa faixa no céu, que é a faixa da Via Láctea, né? É a Via Láctea que a gente está vendo. Então, quando a gente olha para o céu hoje e vê esses pontinhos brilhantes, a gente sabe que cada pontinho brilhante desse pode ser uma outra estrela, tipo o nosso Sol, o maior ou menor, mas pode também ser uma outra galáxia, como a nossa própria Via Láctea, né? E aí a gente sabe também, não custa reforçar, que o planeta Terra é redondo, né, gente? E nós fazemos parte do Sistema Solar, o planeta Terra com a sua Lua e os outros planetas, eles fazem parte aqui do Sistema Solar, que está mais ou menos nessa região aqui da Via Láctea, que é uma representação do que seria a Via Láctea, tá? A gente não sabe exatamente como a Via Láctea é assim, porque a gente não consegue ver ela de fora, né? A gente está dentro da Via Láctea, então a gente só vai ver essa faixa do céu, que corresponderia a essa área do disco. Mas a gente tem indícios de que a nossa galáxia é desse tipo espiral barrada, então vai ter esses braços e a gente está aqui, né? O Sol vai estar mais ou menos nessa posição aqui do braço da galáxia, vai ter os planetas orbitando em torno do Sol, mas a nossa galáxia é uma galáxia dentre outras milhares de galáxias que existem no universo. Então, aqui a gente tem uma imagem, essa imagem sim é real, feita de um telescópio, do Hubble, em que cada objeto desses aqui é uma galáxia, né? Podem ter estrelas também, que são esses pontos mais brilhantes aqui, que tem essa espécie de cruzinha nela, mas todos esses outros objetos que são mais espirais ou que são mais redondos aqui são outras galáxias como a nossa, né? Cada galáxia dessa tem da ordem de bilhões de estrelas, bilhões de estrelas tipo o nosso Sol, ou maiores ou menores, depende. Então, a gente vive num universo que é muito, muito grande, né? E aí, a gente tem aqui uma outra imagem que foi feita pelo Hubble também, e para vocês terem uma noção, isso aqui é um pedaço bem pequenininho do céu. Imagina que você tem uma bola de golfe, né? Aquelas bolinhas de jogo assim, pequenininha, e você coloca ela numa distância de 100 metros de você. O tamanho daquela bola de golfe seria o tamanho dessa área que a gente está observando no céu. Então, vê só, numa área bem pequenininha assim do céu, a gente consegue ver muita coisa, muita coisa mesmo. Então, quando a gente olha numa imagem dessa, vão haver de novo, né? As estrelas que estão mais próximas, mas também vão ter muitos objetos, as galáxias mais vermelhas, vão ter diferentes tipos de galáxias, né? As galáxias, elas vão... Elas podem ser classificadas em diferentes tipos. Elípticas, que vão ter mais essa forma aqui, ou galáxias espirais, que vão ter esses braços, e galáxias que a gente chama de espirais barradas, que é tipo a nossa Via Láctea, que vai ter essa região aqui de concentração maior, de gás e de estrelas, e com os braços, né? Então, se a gente olha numa imagem desse tipo aqui, a gente consegue classificar essas galáxias que estão aqui do campo em diferentes tipos, né? Em diferentes tipos de galáxias. E outra coisa legal também é que as galáxias não vão estar sozinhas pelo espaço. Elas sempre vão estar organizadas em pares, grupos, ou em estruturas maiores, que a gente chama de aglomerados, superaglomerados, até chegar na coisa maior de todas, que é o que a gente chama de grandes estruturas, ou estruturas em grande escala do universo. E elas estão organizadas assim, nesses pares ou grupos, de acordo com o campo gravitacional que existe entre elas, né? Então, vê só, uma galáxia tem bilhões de estrelas, então a gente tem aí uma certa massa que está gerando um campo gravitacional, e aí vai ter uma outra galáxia ali por perto, na vizinhança, que também vai ter lá o seu campo gravitacional, devido a toda a sua massa, e elas vão ficar ligadas gravitacionalmente, o que quer dizer que o movimento delas aí pelo espaço vai acontecer devido a essa interação gravitacional que existe entre elas. Então, a gente pode ter galáxias em pares, a gente pode ter galáxias em grupos, que aí é quando tem cerca de dezenas de galáxias, a gente pode ter aglomerados de galáxias, que é quando a gente vai de centenas até a ordem de milhares de galáxias, formando todo esse sistema interagente, a gente pode ter os super aglomerados, que aí vai ser da ordem de mais de milhares de galáxias, formando essa estrutura maior, até a gente chegar nas estruturas de grande escala. E aí, uma coisa legal que dá para fazer com essas galáxias, né, hoje em dia a gente olha para o céu com um telescópio e a gente vê uma imagem desse tipo. Então, a gente vai poder classificar essas galáxias, mas a gente também pode fazer uma outra coisa, que é identificar se essas galáxias estão em movimento, se elas estão, por exemplo, vindo na nossa direção ou se elas estão se afastando de nós. E a gente consegue fazer isso com uma técnica que se desenvolveu lá pelo final do século XIX, início do século XX, que é a espectroscopia. O que é essa espectroscopia? A gente tem o espectro eletromagnético aqui, a luz, quando ela passa por um prisma, ela se divide em todas as cores do arco-íris. Então, vai desde o ultravioleta aqui até o infravermelho. E aí, o que acontece é, isso é a luz passando por um prisma, certo? Mas, se essa luz, antes de passar por esse prisma, passar por uma região do espaço que tenha gás quente ou gás frio, e dentro desse gás houver diferentes elementos químicos, a presença desses elementos químicos vai ficar registrada no espectro. De que forma? Se passa, por exemplo, por um gás quente, o que acontece é que os elétrons das últimas camadas aqui, eles vão cair para um nível mais baixo de energia e vão emitir um fóton, vão emitir luz em um determinado comprimento de onda aqui do espectro. Então, dependendo de qual elemento está aqui, a luz, ao interagir com esse gás, vai excitar diferentes elétrons ali que vão decair para um nível mais baixo e vão emitir luz em um determinado comprimento de onda. Isso vai impresso no espectro dessa galáxia ou dessa estrela que a gente observe. Se passa por um gás frio, na verdade, o que acontece é que esses elétrons, eles ganham energia, eles acabam indo para um estado excitado de maior energia e eles absorvem um certo comprimento de onda. E aí a gente vai ver uma falha aqui no espectro com um exato comprimento de onda. E isso aqui vai depender de qual elemento químico está presente nessa região lá do espaço que o gás passou e que a gente está fazendo o espectro. Então, pode ter sódio, mercúrio, lítio, o que for. Cada elemento químico desse, a gente sabe como vai ser esse espectro exatamente porque a gente consegue fazer isso em laboratório. A gente consegue ver em laboratório qual o espectro dos diferentes elementos. E aí, quando a gente faz a observação do espectro de uma estrela ou de uma galáxia, a gente consegue identificar qual elemento está ali. Mas tem uma coisa legal que acontece que é o seguinte. Essas linhas de absorção ou de emissão, elas podem estar deslocadas. Então, ao invés de estar, sei lá, aqui nessas posições, se a fonte de luz, se essa estrela ou se essa galáxia está se afastando de nós, todas essas linhas vão ser deslocadas para a faixa do espectro vermelho. E se é uma fonte de luz que está se aproximando de nós, essas linhas, elas vão estar todas deslocadas para o azul. Então, com a espectroscopia, a gente consegue identificar se a fonte, ela está se afastando ou se aproximando de nós. Raíssa? Pode me confirmar que eu estou online ainda? Tá, você está online ainda. Tá, é que eu coloquei para acompanhar aqui no celular e no YouTube, mas deu uma travada aí eu achei que eu tinha caído de novo. Ah, não. Então, é isso. Quando a gente faz essa espectroscopia da luz, tudo que a gente faz em astronomia, a gente faz com a luz dos objetos. Então, a gente recebe a luz do objeto e a gente consegue fazer várias coisas com essa luz. Uma dessas coisas é a espectroscopia. Então, a gente vai conseguir identificar se a fonte ela está em movimento, né? Então, se essas galáxias que a gente está observando aqui, a gente faz o espectro de cada uma delas, a gente consegue identificar a partir do deslocamento dessas linhas de emissão e absorção, se vão estar mais para o vermelho ou mais para o azul, a gente identifica se essas galáxias, elas estão, por exemplo, se aproximando de nós ou se elas estão se afastando de nós. E foi isso que o Hubble fez, o Edwin Hubble, lá na década de 1929. Ele fez essas observações para diferentes galáxias, né? E baseado também, acabei nem colocando aqui, mas tem uma mulher que deu uma contribuição muito importante que foi a Henrietta Leavie e que ela conseguiu relacionar o período de luminosidade. Então, digamos, vão ter certos tipos... A gente vai ver que tem diferentes tipos de estrelas, certo? Tem um tipo de estrelagésis que se chama cefeidas. E essas estrelas, elas são periódicas, o que quer dizer que elas vão aumentar o brilho e depois diminuir o brilho. Aumenta o brilho, diminui o brilho. E ela vai fazer isso periodicamente. E o tempo que ela vai fazer de aumentar ou diminuir esse brilho está relacionado com a luminosidade da estrela. Então, quanto mais luminosa, mais rápido ela vai fazer essa variação de brilho. E com isso, dá para a gente estimar, por exemplo, a distância que essa estrela está da gente. E aí, usando essa técnica que a Henrietta Leavie desenvolveu, o Hubble conseguia estimar, então, a distância em que estavam essas galáxias que ele estava observando. e com espectroscopia ele conseguia determinar a velocidade com que essas galáxias estavam. E aí, ele obteve essa relação aqui que é uma relação linear que nos diz o quê? Que quanto mais distante, quanto mais à direita aqui do gráfico está uma galáxia, quanto mais distante, maior vai ser a velocidade, a velocidade que desce para cima. Isso é uma relação que a gente hoje conhece como lei de Hubble-Lemétre, porque o Hubble e um outro cientista obtiveram essa relação de forma independente, que a gente chama de lei de Hubble e que diz o seguinte, que quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rápido ela vai se afastar. E isso indica o quê? Indica que todo esse universo que a gente está vendo aqui, ele não está parado, né? As coisas não estão paradas e fixas e serão sempre dessa forma. Mas esse universo é uma coisa que está crescendo, né? É um universo que está em expansão. Então, é como se fosse uma coisa assim. Então, ao longo do tempo, o nosso universo vai crescendo de tamanho e a tendência é as coisas se afastarem. E quanto mais longe elas estão de nós, mais rápido elas vão se afastar. Então, a gente, lá em 1929, descobre isso, que o universo está em expansão. Então, aquele gráfico que o Hubble fez, seria, a exemplificação seria isso aqui, né? Seria as galáxias se afastando umas das outras. E aí, se a gente pensa, né? É bem intuitivo pensar o seguinte, que se hoje, né? E aí, hoje, quando eu digo na nossa época, a gente está observando isso, né? que as galáxias, elas se afastam umas das outras, isso quer dizer que, para o passado, elas estavam mais próximas, né? Então, se a gente faz um exercício mental, assim, de voltar a essa seta do tempo, a gente vai ver que no passado as coisas estavam mais próximas. E cada vez mais próximas e que elas possivelmente vieram de uma origem comum, né? E aí, quando entra em cena o que a gente conhece como modelo do Big Bang, que nos diz que todo o conteúdo material e energético do universo, ele estava concentrado em uma região bem pequena do espaço-tempo e que começou a expandir e que vem expandindo até hoje, né? Então, foi observando que o universo está em expansão que os cientistas da época conseguiram propor esse modelo de que no passado tudo estava se aproximando e vinha de uma mesma direção, vinha de uma mesma origem, né? Então, essa seria a que a gente chama de teoria do Big Bang, modelo do Big Bang, em que a gente está aqui, né? Nos dias atuais, a gente observou as galáxias se afastando umas das outras, o que quer dizer que elas vêm de uma origem em comum. mas é importante a gente notar que as galáxias não vêm prontas galáxias, né? Desde sempre. A gente vai como que quebrando essa matéria, né? Então, não vai haver galáxias, vão ser só... A gente começa das estruturas pequenas para as maiores, né? Então, lá naquele início, toda matéria e energia que existia no universo estava na forma de partículas elementares, né? Que a gente chama de quarks, né? Que são os quarks que formam as partículas maiores, né? Como prótons, elétrons e nêutrons e esses prótons, elétrons e nêutrons vão formar os átomos e os átomos vão formar os elementos químicos e vão formar todas as outras coisas que existem. Então, a história do nosso universo, ela pode ser construída nesse cenário que a gente está vendo aqui a partir de observações que a gente fez hoje. Então, sabendo como que estava hoje o universo que era se expandindo, a gente conseguiu extrapolar isso para trás no tempo e dizer, olha, no início estava tudo numa região muito pequena do espaço-tempo. Muito, muito pequena e, portanto, isso era muito quente e muito denso. Porque, imagina só, eu falei para vocês, a gente viu aquele pedacinho do céu ali que tinha muitas galáxias e era só um pedacinho do céu, nem era só o céu inteiro. Cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas, a gente vai ter bilhões de galáxias. Então, é muita coisa. Então, isso ia estar muito quente e muito denso aqui, por algum motivo que a gente não sabe o quê, essa coisa começou a crescer, começou a expandir. e, a partir daí, as coisas começaram a se formar. Então, nesse processo de crescer muito rápido, que a gente chama de inflação, foram criados os quarks, a partir desse plasma primordial. Depois de formar os quarks, o universo, ele começa essa expansão. Primeiro, ele expande bem, bem rápido, que é o processo de inflação, e depois ele continua com a sua expansão. À medida que ele vai crescendo de tamanho, a temperatura dele vai diminuindo. Então, ele expandiu super rápido, se formaram os quarks, depois, ele continuou expandindo até que a temperatura diminuiu o suficiente para que esses quarks pudessem se organizar de tal forma que formassem os nêutrons, os prótons, e à medida que o universo foi expandindo, essa temperatura foi diminuindo e a gente conseguia, a partir desses prótons e nêutrons e elétrons que estavam aqui, a gente conseguiu formar os primeiros núcleos de hélio e hidrogênio, né, mas apenas pouca coisa. Isso aqui é o que a gente chama de núcleosíntese primordial, vamos ver um pouquinho mais na frente. Depois, o universo expandiu mais ainda, a temperatura diminuiu mais ainda e a gente conseguiu formar os átomos propriamente. E somente nessa fase, quando o universo resfria o suficiente para que essa energia da radiação que estava aqui toda não conseguisse quebrar mais esses átomos, é que os átomos evoluem sozinhos e a radiação vai sozinha. Então, a gente disse que a primeira luz do universo aconteceu aqui. antes disso, a gente não conseguiria ver nada, seria um universo opaco, né, então, essa primeira luz é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é uma coisa bem legal, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e que a gente vê hoje, né, a primeira luz do universo que a gente consegue ver hoje. E aí, depois disso, depois que estavam os átomos formados, vai acontecer o processo de formação de estrelas, né, vão formar primeiro as estrelas, depois essas estrelas vão se unir gravitacionalmente para formar as galáxias, aí depois essas galáxias vão se organizar em pares, em grupos ou em aglomerados, e a gente constrói todo esse universo da forma que a gente enxerga hoje, que é, por exemplo, uma coisa desse tipo aqui, né. Então, o universo, ele começou lá no seu início, com toda essa matéria desintegrada e começou a formar desde o pequenininho, desde quarks para prótons e nêutrons, para núcleos, para átomos, para primeiro formar as estrelas, para depois formar as galáxias até e continuar expandindo e crescendo e formar coisas desse tipo aqui que a gente consegue enxergar hoje. Aí a gente pode falar um pouquinho mais desses momentos iniciais do Big Bang, né. Eu falei para vocês que toda a matéria e energia do universo está concentrada ali naquele início. Isso quer dizer que a gente não consegue separar o que é matéria, o que são prótons, o que são átomos, o que são prótons, nêutrons e elétrons, a gente não consegue separar isso da luz, né, luz que é radiação. Essas coisas elas estavam acopladas juntas mesmo, interagindo de forma que a luz ela tinha energia suficiente para quebrar qualquer ligação que os prótons e nêutrons tentassem formar entre si, né, então um próton tentava juntar com um nêutro para formar um núcleo e quebrava isso porque era muito energética. Então nessas fases iniciais do universo a gente tinha esse acoplamento muito forte entre matéria e radiação mas à medida que o universo vai expandindo e ele vai resfriando a temperatura dessa radiação vai diminuindo e ele não consegue mais quebrar então todas as ligações que existem então chega uma fase que a gente consegue sim juntar prótons com nêutrons mas ainda está acontecendo o acoplamento, né, tem algumas ligações que são quebradas e outras que não e esse acoplamento ainda existe. Isso aqui a gente está falando bem do início do universo mesmo então é um tempo aqui que vai desde 10 a menos 35 segundos até 10 elevado a menos 5 segundos quando eu digo 10 a menos 35 10 a menos 5 é 0 vírgula aí nesse caso aqui 5 zeros antes de ter um 1 e nesse caso aqui a gente vai ter 35 zeros antes de ter 1 então é bem no comecinho mesmo, mesmo, mesmo do universo vai chegar uma fase do universo assim, quando ele tem entre nos primeiros minutos dele ali até chegar aos 3, 5 minutos do universo que a a expansão vai ter feito o universo resfriar a tal ponto que a gente vai conseguir formar alguns elementos então a gente vai conseguir formar hidrogênio hélio um pouquinho de lítio mas ainda fica com aquele acoplamento entre acoplamento entre matéria e radiação e aí olha só vai passar dos 3 minutos dos 3, 5 minutos para 380 mil anos então vai levar bastante tempo até que a gente consiga formar todos os até que a gente consiga formar átomos mesmo e que essa radiação ela não tenha mais energia para quebrar essas ligações que é quando vai haver aquela primeira luz que a gente chama de radiação cósmica de fundo então o universo ele leva 380 mil anos para expandir e resfriar o suficiente para a gente conseguir formar os primeiros átomos e ter essa liberação da da primeira luz e aí lembra que eu falei aqui que nesses primeiros minutos né do entre 1, 3, 5 minutos acontece o que a gente chama de nucleosíndese primordial que é onde vão formar os elementos LEDs então se a gente pega uma uma tabela periódica e a gente identifica onde foram criados os elementos a gente vai ver o seguinte que todo o hidrogênio grande parte do hélio ele foi em um pouquinho de lítio ele foi formado lá nesses momentos iniciais do universo quando o universo tinha lá os seus 3 minutos de vida todos os outros elementos vão ser formados posteriormente seja quando a gente tiver a gente tem também o que a gente chama de nucleosíndese estelar que é quando vai haver a formação desses elementos no núcleo de estrelas então pode ser estrelas de baixa massa ou estrelas de nêutron ou explosão de estrelas massivas explosões de anãs brancas dependendo de qual tipo de estrela e qual reação vai estar acontecendo no núcleo dela a gente vai formar diferentes elementos de forma que todos os elementos com exceção de elementos que são sintetizados em laboratório eles são produzidos nas estrelas então tem uma famosa frase do Carl Sagan que diz nós somos poeira das estrelas porque todos os elementos que a gente encontra aqui na Terra eles vieram eles foram produzidos por algum processo que aconteceu ou nas estrelas ou vieram desses processos de nucleosíndese primordial que aconteceu lá no início do universo E aí se a gente fala só um pouquinho mais então sobre essa fase inicial do universo então aqui seria uma representação desse acoplamento entre matéria que vão estar representadas aqui por essas bolinhas que seriam prótons e nêutrons e essa coisa amarela seria a radiação elas estão acopladas aqui nessa fase de nucleosíntese primordial em que a gente consegue formar alguns núcleos mas essa radiação ainda tem energia o suficiente para quebrar muitas dessas ligações mas à medida que o tempo passa e aí a gente está falando que vai dos 100 segundos lá dos primeiros minutos até chegar lá próximo dos 380 mil anos essa radiação ela vai diminuir a temperatura o que significa que ela vai perder energia e ela não consegue mais quebrar as ligações então essas essas partículas que estavam aqui separadas elas começam a se ligar e os fótons a luz ela não consegue mais destruir essa 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 ligação e a luz começa a viajar então sozinha sem interagir mais com essa matéria então a gente tem a formação dos primeiros elementos e essa primeira luz do universo que é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo em micro-ondas no inglês fica esse CMB aqui que é Cosmic Microwave Background e a gente está dizendo que essa radiação ela perdeu energia e ela não consegue mais quebrar essas ligações aqui dos átomos mas isso aqui ainda é bem quente da ordem de 3 mil Kelvin então a gente tem aí converte Kelvin para Celsius que vocês vão ter uma noção melhor mas essa radiação ela lá no lá no início assim que ela foi liberada quando o universo tinha 380 mil anos ela tem essa temperatura de 3 mil Kelvin mas lembra que o universo continua expandindo ele continua expandindo e à medida que ele vai expandindo essa radiação ela vai esfriando vai diminuindo essa temperatura então essa radiação aqui que tinha uma frequência bem alta com comprimento de onda pequeno vai à medida que o universo expande vai se deslocando para comprimentos de onda maiores vai diminuir sua temperatura até que hoje 14 bilhões de anos depois a gente observa essa radiação aqui da ordem de 3 Kelvin né quase o zero absoluto bem pequenininho então desde a radiação cósmica de fundo a liberação dessa primeira luz até chegar nos dias de hoje o que aconteceu ao longo do universo os primeiros átomos estavam formados aqui quando aconteceu a liberação da primeira luz mas a gente tinha átomos né e aí por processos que a gente não conhece bem a gente chama aqui de uma era dark porque a gente não conhece muito bem o que aconteceu começaram a se formar as primeiras estrelas aí depois formaram as primeiras galáxias essas coisas continuaram evoluindo e hoje quase 14 bilhões de anos depois a gente tem o universo estruturado daquela forma como a gente viu naquelas imagens anteriores e aí uma coisa legal dessa radiação cósmica de fundo é o seguinte que a gente viu aqui que ela começa com uma frequência bem alta e um comprimento de onda pequeno e à medida que o universo expande então desde os 380 mil anos até os 14 bilhões de anos ela passa de 3 mil Kelvin para 3 Kelvin e esse comprimento de onda dela vai aumentando então houve uma fase do universo aqui ao longo dessa história que o comprimento de onda da radiação cósmica de fundo era tal que a gente poderia ver se a gente vivesse nessa época então ele já passou pela faixa do visível e hoje esse comprimento de onda está na faixa de microondas e rádio então a gente não consegue ver diretamente vou olhar para o céu e vou ver radiação cósmica de fundo não porque o nosso olho não tem essa capacidade mas a gente consegue identificar isso com alguns equipamentos então quem já viu vocês são bem novinhos não sei se vão ter visto ainda mas quem já viu uma TV de tubo a TV digital hoje não tem mais isso mas tinha um chiado na TV quando não estava sintonizado ficava um chiado e parte desse chiado é a radiação cósmica de fundo então as antenas de rádio na faixa de microondas conseguem captar esse sinal de radiação cósmica de fundo que está aí espalhado por todo o universo e a gente consegue ver ele indiretamente dessa forma através desse chiadinho na TV e foi assim que a radiação cósmica de fundo foi descoberta quando se propôs esse modelo de Big Bang lembrando de novo foi aqui a gente observou galáxias se afastando e portanto as galáxias deviam vir de uma origem comum que foi lá o Big Bang aí começaram a formar primeiros núcleos primeiros átomos primeiros elementos primeiras estrelas primeiras galáxias a gente construiu tudo isso e disse olha tem que ter essa radiação de fundo aí e até então isso era uma proposição ninguém tinha encontrado essa radiação até o ano de 1965 quando dois radioastrônomos estavam trabalhando lá na manutenção das antenas da empresa que eles trabalhavam e tinha esse ruído de fundo exatamente esse ruído assim que não interessava pra que lado do céu eles colocassem a antena ia ter esse ruído de fundo eles tentaram assim consertar achando que era sujeira acharam até que poderia ser cocô de pombo lá nas antenas mas não era nada disso depois eles conseguiram fazer associação com essa radiação cósmica de fundo que estava sendo prevista pelo modelo do Big Bang né então ela já tinha uma previsão teórica mas só foi no ano de 1965 que ela foi observada pela primeira vez né e hoje a gente sabe que esse ruidinho da TV de tubo vem aí da radiação cósmica de fundo aí a gente pode agora falar um pouquinho de como surgiram essas como surgiu o sol né e outras estrelas também se a gente lembra aqui nessa fase do universo a gente vai ter átomos formados né e esses átomos eles podem estar distribuídos de diferentes formas aí pelo universo principalmente eles vão estar distribuídos nessas regiões que a gente chama de nuvens moleculares então a gente vai ter moléculas aqui de diferentes átomos e nessas regiões o que vai acontecer é o que a gente chama de colapso gravitacional né então eu não sei mais ou menos qual a sfera que vocês estão mas acho que é meio um conhecimento geral assim né que a gente sabe que o poder da gravidade é de atrair as coisas que tem massa então essas nuvens moleculares vão ter uma certa massa relacionada com elas e elas vão começar a a colapsar gravitacionalmente né a gravidade vai começar a atuar ali essas nuvens moleculares elas vão colapsar vão ficar nessa forma de disco mais ou menos assim que é onde vai ter a estrela vai se formar ali por esse colapso mais intenso e em volta vai ficar uma nuvem de assim de detritos de poeira e que é onde a gente vai ver que formam por exemplo os planetas né então a estrela vai formar aqui dessa desse gás molecular e esses detritos que ficam em volta da estrela vai ser isso aqui tá girando certo loucamente e esse movimento vai fazer com que os planetas sejam formados né a partir da aglutinação desses desses resíduos que estão aqui em volta de onde a estrela tá se formando e isso aqui essa aqui é uma uma representação né de como seria essa formação e hoje em dia a gente consegue mesmo fazer observações desse tipo e saber que as estrelas e os planetas estão seguindo esse modelo de formação né então na parte central a gente tem a formação da estrela e esse movimento permite que esses detritos eles vão se aglutinando em órbitas específicas né e aí cada órbita dessa vai dar origem a um planeta e isso aqui a gente consegue observar com o telescópio a gente consegue observar sistemas planetários em formação e isso é bem legal ok aí a gente pode falar mais especificamente dos planetas né como que formam os planetas que como eu disse vai ser a partir desse desse movimento que os que os detritos que é poeira que esses grãozinhos vão vão ter em torno da da estrela central e que então vai formar isso aqui leva muitos anos muitos e muitos anos para formar os planetas aí a gente pode agora fazer uma comparação de tamanhos né então a gente tem aqui a terra e a gente pode comparar a terra com os outros planetas que existem no sistema solar né então aqui a gente tem Júpiter olha só o tamanho da terra em comparação com Júpiter em comparação com Saturno Urano Netuno que são os planetas gasosos aqui a gente tem Vênus que é mais ou menos do tamanho da terra acho que aqui é a gente tem Marte e Mercúrio e aí se a gente acha ainda que que a terra é grande que esses planetas são grandes a gente quando coloca numa escala e compara com o tamanho do sol ver só a gente nem consegue colocar o sol inteiro aqui né a terra vai ficando cada vez menor essa bolinha aqui e Júpiter que é o maior planeta do do sistema solar e o sol que é super super grande mas se a gente acha que o sol é grande olha só as outras estrelas que existem por aí o tamanho delas né então o nosso sol seria o nosso sol que aqui parece muito grande em comparação com o nosso planeta ele é esse pontinho aqui se comparado a essas outras estrelas que existem né a Arturos Riegel Aldebaran a Betelgeuse Antares o sol é esse pontinho então se você lembra da comparação de tamanho do sol você vai ver que é uma coisa incrivelmente grande e ainda não é a maior estrela né vão ter estrelas ainda maiores olha Riegel que é essa estrelinha aqui desse desse tamanho aqui que é bem maior do que o sol ela tá como esse pontinho aqui aí Betelgeuse aí a gente vai ter Cândido Majores a UY Scoot que é a maior estrela que a gente já conseguiu observar é muito muito grande e essa aqui é uma estrela hipotética né que a gente estima que existam estrelas desse tamanho até desse tamanho aqui então é bem grande e aí a gente vai para o sistema solar né só para uma rápida visualização de como que está organizado o sistema solar então a gente vai ter aí os oito planetas né oito Plutão não é mais planeta a gente vai ter o cinturão de asteroides interno e vai ter esse cinturão de Kielper que é aqui mais externo ao sistema solar o a gente tem oito planetas né quatro deles são rochosos que é Mercúrio Vênus Terra e Marte e a gente tem quatro planetas gasosos né Júpiter Saturno Urano e Netuno a gente essa divisão é possível ser feita porque os rochosos eles vão ter crosteamanto e núcleo sólidos né vão ter um um núcleo sólido e também líquido enquanto que esses planetas gasosos isso aqui é são é um aglomerado de moléculas né então a gente vai ter hidrogênio molecular no mundo a gente pode ter água e o núcleo deles normalmente é formado de de gelo enquanto que o nosso núcleo é um núcleo líquido normalmente de ferro né elementos mais pesados por que que Plutão não é mais planeta né pra ser um planeta é algumas condições tem que ser satisfeitas então primeiro tem que estar orbitando o sol né orbitando a estrela do sistema tem que ter massa suficiente pra que o planeta consiga atingir uma forma esférica então isso Plutão faz né Plutão orbita o sol Plutão tem a forma esférica mas Plutão não consegue passar por esse critério que é limpar a vizinhança em torno da órbita então vão ter muitas coisas aqui que vão estar perto de Plutão né orbitando Plutão e por isso ele não é planeta ele é considerado um planeta anão e aí o grande fato é que tem vários outros planetas anões tipo Plutão né tem Caronte Raumeia Eris Sednas Mach Mach Varuna todos esses objetos aqui eles são planetas anões que estão em órbitas tipo a de Plutão que alguns já conseguiram atingir forma esférica outros nem tanto né a gente tá vendo que tem mais uma forminha de elipse mas que ainda tem muitos detritos em volta deles então esses aqui são classificados como planetas anões aí nós temos também as luas né os satélites naturais dos planetas apenas Mercúrio e Vênus no nosso sistema que não tem Marte tem a nossa terra tem uma lua a lua Marte tem Phobos e Deimos Júpiter vai ter lá como eu falei né 79 ou são 89 luas mas aqui eu destaquei quatro que são as quatro maiores que a gente consegue ver que é Ganymedes e o Europa e Calixto é Saturno vai ter também as suas luas Dionis Epimeteus e Encelado o Urano também tem Urano e Netuno também tem suas luas e aí além aqui seria uma representação do Sol dos planetas rochosos e logo depois dos planetas rochosos cada pontinho verde desse aqui seria um asteroide do cinturão de asteroides então tem muito objeto pequeno no sistema solar são os detritos espaciais e esses asteroides eles estão em órbita e se eles caem para órbitas mais internas eles se transformam se transformam não eles passam a ser chamados de objetos próximos à Terra que são os Neas e aí se a gente vai um pouquinho mais longe se eu não me engano esses objetos aqui são os Troianos que a gente chama que eles já ficam na órbita de Júpiter e a gente vai ter mais ainda aqueles do cinturão de Kuiper que vão estar aqui mais mais externos então tem muita coisa no sistema solar não é só o Sol e os planetas mas a gente tem muitos objetos ali e esses objetos eles podem nos dar indícios justamente da formação planetária lembra daquela imagem inicial que era a nuvem molecular colapsando e em torno dessa região central que vira a estrela vai ter esses detritos que vão ficar em órbita até formar os planetas mas muita coisa sobra e essas coisas que sobram que são esses asteroides eles nos quando a gente estuda eles a gente pode ter mais informações justamente sobre como foi o processo de formação planetária desse sistema o meu tempo está acabando me confirma Raíssa eu não estou ouvindo mas eu acho que está acabando são 9h55 e eu tenho até que horas até as 10h 10h05 porque tem algumas perguntas para você aqui tá bom nossa eu acho que nem vai dar tempo de falar de tudo mas nem toda estrela é igual a gente tem estrelas de diferentes tipos e essas estrelas vão variar de acordo com aquela nuvem molecular que deu origem a elas então se for uma nuvem molecular super grande a gente vai ter uma estrela muito grande e que bom a gente viu que tem diferentes tamanhos de estrelas esses diferentes tamanhos estrelas também se relacionam com a idade dessas estrelas o que quer dizer o seguinte que quanto maior a estrela é quanto mais massa ela tem aquela nuvem molecular que produziu ela tem mais rápida vai ser a vida dela então por que isso né porque aquele processo de nucleosíntides que vai estar acontecendo dentro de juntar os átomos e formando elementos mais pesados vai acontecer mais rápido e portanto a estrela acaba morrendo mais mais cedo né então dependendo do tipo da estrela a gente vai ter estrelas que vão ser mais massivas ou menos massivas e estrelas que acabam tendo uma vida mais curta ou uma vida mais longa vamos ver por exemplo onde está o sol aqui o sol o sol é uma estrela uma estrela digamos assim ordinária não é uma estrela muito grande não é uma estrela muito pequena é uma estrela digamos padrão e ele está nessa faixa que a gente chama de sequência principal então ele está na meia vida dele ainda tem muito tempo para o sol o caminho dele é virar aqui uma gigante vermelha e depois então ele vai crescer de tamanho e começar a queimar mais intensamente os elementos que estão ali no núcleo dele até que ele exploda e vire uma um remanescente né a gente vai ver um pouquinho disso porque o que está acontecendo dentro dessas estrelas né essas estrelas se formam a partir dessas nuvens moleculares e vai ter elementos ali dentro lembra que se formou lá no início do universo hidrogênio e hélio então basicamente vai ter hidrogênio e hélio dentro dessas estrelas mas dependendo do tamanho da nuvem molecular a gente pode ter mais ou menos e aí o que vai acontecer esses hidrogênios eles vão se juntar vão formar um hidrogênio 2 e vão liberar fótons aliás um neutrino aqui o gama que é um fóton e aí um hidrogênio 2 vai juntar com outro hidrogênio e forma hélio o hélio junta com outro hélio junta com mais hidrogênio e forma um hélio 4 hélio 4 junta com hélio 4 e forma os elementos mais pesados tipo berílio aí tem berílio junta com hélio e forma carbono e isso vai acontecendo dentro da estrela né então é uma estrela que no início ela estava cheia de hidrogênio e hélio e aí esses hidrogênios e hélio vão se combinando e formando os elementos mais pesados berílio e carbono e vai formando cada vez mais elementos mais pesados então junta carbono com hélio vai formar outro elemento mais pesado e isso vai acontecendo dentro da estrela a todo tempo enquanto ela possuir hidrogênio e hélio para ser queimado e formado e combinado com os outros elementos ela vai formando os elementos mais pesados e aí lembra daquela tabela periódica que eu mostrei no início os elementos mais pesados vão acontecer justamente aqui dentro disso que a gente chama de nucleosídeos estelar então por exemplo quando eu junto carbono com hidrogênio a gente forma nitrogênio quando eu junto isso aqui por exemplo tem estrelas que acontecem essa queima aqui certo acontece queima de hidrogênio em hélio tem estrela que vai queimar hélio e transformar em elementos mais pesados e tem estrela que vai acontecer esse ciclo que a gente chama de CNO que é quando junta carbono com hidrogênio e forma nitrogênio e aí depois nitrogênio com hidrogênio e forma oxigênio e essa queima vai acontecendo dentro da estrela até acabar esse combustível até eu não ter mais hidrogênio e hélio para fazer essas combinações e produzir os elementos mais pesados então as estrelas elas nascem dessas regiões de nuvens moleculares de gás e elas vão ter essa evolução desde quando elas nascem aqui e começam essa queima de hidrogênio hélio e produzindo os elementos mais pesados até que esse combustível acabe ela não tenha mais o que queimar e acontece o processo de morte da estrela então dependendo do tamanho dessa nuvem molecular dependendo do quanto de combustível ela tem para queimar ela vai seguir diferentes caminhos e vai virar diferentes tipos de estrelas então pode ser uma estrela que tem muito muito combustível muita massa e aí ela vira uma super nova ou pode ser uma estrela do tipo sol aqui é o destino do nosso sol certo a gente está aqui nessa fase a ideia é que o sol continue queimando hidrogênio e hélio até virar uma gigante vermelha e depois vai restar somente uma nebulosa planetária né e no fim das contas sobra uma anã branca então resta só o núcleo da estrela aqui e essa região de nebulosa que é o que vai sobrar do sol pode dar origem de novo a uma nova estrela que é a anã branca e também dá origem a outras a outras coisas né serve de combustível para a próxima fase então no universo nada se perde sempre que uma estrela vai desde seu início de vida até a morte ali vai nascer uma outra estrela então o caminho que a estrela vai fazer né desde o nascimento até a morte dela depende basicamente do tamanho dessa nuvem molecular que havia ali para formar as estrelas e se for uma estrela muito massiva pode sobrar no fim dela somente um buraco negro né então vai colapsar gravitacionalmente a estrela muito muito massiva queimou tudo colapsou gravitacionalmente e virou um buraco negro e aí como eu falei né vai dar morte à vida de novo essas essas estrelas por exemplo estrelas de nêutron que são o que depende né da massa da estrela que vai sobrar uma estrela de nêutron se sobrar duas estrelas de nêutron próximas uma das outras elas vão produzir um efeito que talvez vocês tenham ouvido aí nas últimas notícias que é o que a gente chama de onda gravitacional então quando duas estrelas de nêutron que são estrelas que representam a morte de uma estrela anterior tão muito próxima uma das outras de tal forma que elas orbitam e acabam colapsando acaba se fundindo uma com a outra produz um efeito muito forte é é uma liberação de energia tão forte que se propaga como uma onda gravitacional e a gente consegue detectar aqui da terra né da mesma forma como se forem dois buracos negros se são por exemplo dois buracos negros que sobram da vida de duas estrelas que foram muito massivas e eles colidem para formar um único buraco negro né é um evento tão energético tão energético que vai liberar uma quantidade enorme de energia e que vai se propagar na forma de onda gravitacional e essa onda gravitacional chega até os nossos telescópios aqui na terra e a gente agora não consegue não apenas ver coisas a gente consegue ouvir o universo e é isso aqui ó então esse esse barulhinho que a gente ouviu é isso que está acontecendo né quando duas estrelas de nêutrons colidem ou quando duas dois buracos negros colidem eles produzem esse evento energético suficiente para mandar esse sinal que se propaga aí por todo o universo e que eventualmente a gente consegue detectar aqui da terra e que vai ter a gente agora não só vê o universo né a gente também escuta ele bem legal né então hoje em dia a gente consegue ver e a gente consegue ouvir também o universo e a gente agora consegue ver até essa coisa de buraco negro que que está está bem distante de nós né vocês devem ter visto aí pelo jornal também que a gente agora já consegue fazer a imagem de um buraco negro a gente não consegue ver exatamente o buraco negro a gente consegue ver a luz que está em torno desse buraco negro bom mas eu já passei demais meu tempo e eu só queria dizer que com toda essa conversa que eu falei para vocês aqui hoje a gente ganha muita coisa porque todo esse desenvolvimento que vem acontecendo na astronomia na ciência na física em geral ele acaba proporcionando tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia né então desenvolvimento de raio-x os detectores de luz que a gente chama de TCD são as câmeras dos nossos celulares hoje em dia o sistema de localização GPS também veio graças a avanços na teoria da relatividade geral ressonância magnética indústria espacial painel solar tudo isso veio de avanços na astronomia avanços na ciência que proporcionam hoje em dia essas tecnologias para nós né então o que será que vem aí pela frente quando quando a gente agora escuta o universo né o que será que vai acontecer a partir do estudo dessas ondas gravitacionais eu só consigo esperar ansiosamente pelo que vem pela frente é e agora não sei se tem tempo para perguntas e eu quero muito agradecer a Raíssa pelo convite é agradecer a todos vocês que participaram aqui essa aqui é uma foto lá do Observatório Nacional que é onde eu trabalho no Rio são cúpulas que tem observação agora só a nível de divulgação científica não faz mais ciência mas é um é um lugar bem bacana obrigada então olá pessoal obrigada Simone pela palestra foi maravilhosa todo mundo adorou aqui muitos elogios e muitas perguntas também se não der tempo de fazer se não der tempo de fazer as perguntas você pode me mandar depois por e-mail também as pessoas podem me mandar e eu respondo depois porque eu acho que acabei estourando o tempo não é não assim a gente ainda tem 13 minutos até as 10 e 20 então até lá o que você consegue responder ótimo senão depois a gente vê como é que a gente faz então tá bom então a primeira pergunta deixa eu mostrar aqui foi da Mariane Barbosa ela perguntou assim se o universo está se expandindo e as galáxias estão se afastando isso indica que a Via Láctea também está se movimentando mudando de lugar para acompanhar essa expansão também também tudo está em expansão em movimento agora tem uma coisa legal sobre a nossa galáxia que é a gente está no que a gente chama de grupo local né então tem as galáxias elas vão se organizar aí de diferentes formas aí tem a nossa galáxia e tem a Andrômeda que está perto da gente que é uma outra galáxia e o que acontece é que elas duas em específico estão indo uma em direção à outra né então a gente tem uma aproximação aí e no futuro talvez a gente tenha talvez não desculpa no futuro a gente vai ter a colisão de Andrômeda com a Via Láctea mas assim bilhões e bilhões de anos e vai demorar bastante ainda mas no cenário geral elas acompanham também a expansão do universo elas duas estão se aproximando mas também estão se afastando junto com a expansão do universo a segunda pergunta na verdade ela fez duas perguntas é da Dani Fernandes a primeira é doutora não sei se já foi comentado anteriormente mas como se chegou à conclusão de todas de toda essa evolução de cada etapa do processo de expansão começou com o Hubble até então a gente não a gente não sabia que o universo estava crescendo estava em expansão então o Hubble ele identificou que a partir de agora as coisas estavam se afastando e aí teve aquela ideia né olha então se hoje está afastando no passado as coisas estiveram mais próximas para estar mais próximas elas deviam vir daquela origem comum que foi o Big Bang que foi de onde tudo começou e aí para comprovar se essa era mesmo a ideia né tinha que ter aquela radiação cósmica de fundo que era um 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 efeito de tudo ter vindo da mesma origem né à medida que o universo expandiu esfriou devia ter a radiação cósmica de fundo e para depois ter a evolução conforme vinha acontecendo e hoje a gente vai observar a expansão do universo então são três coisas que confirmam esse modelo do Big Bang né são a observação da abundância dos elementos leves que são aqueles que foram feitos lá no início do universo na nucleossíntese primordial então o tanto de hidrogênio e hélio que a gente tem hoje em todo o universo é justamente a quantidade que foi produzida então você faz um cálculo ó se as coisas aconteceram dessa forma tem que ser produzido x quantidade de hidrogênio x quantidade de hélio e bate exatamente o que a gente observa com o valor que foi calculado para uma coisa que aconteceria desse tipo aí depois tem que ter uma radiação cósmica de fundo que vai ter que ter tal e tal característica numa temperatura de 3 Kelvin aí a gente vai e observa hoje em dia uma radiação cósmica de fundo que tem 2.7 Kelvin e a gente observa as galáxias se afastando a gente observa a expansão do universo então essas três observações elas corroboram para que a gente consiga descrever toda a evolução do universo de acordo com esse modelo tá obrigada a Dani Fernandes ela faz outra pergunta também ela diz assim se existe alguma condição determinante para essa formação de 4 planetas gasosos e 4 rochosos boa pergunta eu queria pedir auxílio das minhas amigas de planetárias aqui agora para saber se tem algum motivo específico não sei Dani não sei de responder acho que a Dani é é uma é a professora que falou comigo esses dias que conhece Plícida né acho que Plícida pode responder melhor se existe alguma coisa específica para determinar que seja 4 gasosos e 4 rochosos mas eu acho que tem a ver com com os detritos né então a gravidade tende a a aproximar mais as coisas então se naquela região central é mais massiva eu acho que as coisas com massa maior que são mais os sólidos eles ficam mais próximos aqui então talvez os planetas mais internos tendam sempre a ser rochosos e os mais externos tendam a ser os gasosos mas não tenho certeza sobre essa resposta tá é a gente ainda tem tempo a gente ainda tem 7 minutos então é a Laura Costa ela pergunta assim é possível compreensível compreensível a velocidade de expansão do universo ou a variável depende da curvatura do espaço-tempo para determinados corpos tem como deixar a perguntinha na tela não sei se eu entendi muito bem a pergunta Laura talvez eu vou te responder de acordo com o que eu entendi se não foi isso você você pode falar depois aí mas o que acontece com essa velocidade de expansão do universo é que hoje ela tem um valor certo que é o que a gente chama de constante de Hubble H0 mas no passado ela tinha um valor diferente então lá no início do universo quando aconteceu aquele processo de inflação cósmica que foi a expansão muito rápida esse valor de H0 era maior à medida que o universo vai expandindo e esfriando esse valor de H0 ele vai diminuindo e hoje ele está tendendo a crescer de novo porque a gente tem aí uma expansão acelerada eu acabei nem falando sobre isso mas não necessariamente depende da curvatura do espaço-tempo não da curvatura mas depende de qual época a gente está falando o universo ele vai crescer mais rápido ou mais devagar e ele está relacionado com justamente qual coisa está dominando no momento então lá no início do universo a gente tinha a radiação muito energética muito dominante então o universo expandia com uma certa velocidade aí depois a matéria começou a dominar matéria aglomera então essa expansão do universo começou a ser freada digamos então o H0 tendia a diminuir e hoje em dia por algum motivo que a gente não sabe qual o universo está tendendo a crescer mais rápido de novo então isso está indo mais rápido de novo então não depende da curvatura depende de qual componente está sendo a dominante no momento no universo aí Laura ela ainda pergunta aqui sobre a velocidade né que eu já tenho que fazer aquela outra pergunta e ela pergunta assim pode-se dizer que o crescimento é igual em todas as direções essa é uma pergunta muito boa Laura é a princípio sim né se a gente diz que o universo ele é homogêneo isotrópico que é uma coisa que vem do princípio cosmológico essa expansão ela tem que ser igual em todas as direções sim né então a gente assume que o universo é homogêneo isotrópico e essa expansão ela vai ser igual em todas as direções então não interessa se a gente está observando aqui da Terra ou se tem um outro observador em outro lugar fazendo essa observação ele também vai ver o universo expandindo da mesma forma vai ser sempre igual outra pergunta aqui da Lou Ellen e para onde vai os elementos depois de produzidos nas estrelas vai por exemplo para os planetas que estão lá nos sistemas planetários está na Terra está em nós né a gente tem ferro no sangue e esse ferro veio de alguma estrela por aí esses elementos eles ficam tanto na estrela né e quando essa estrela digamos explode esse material ele ele se espalha por aí e aí ele vai preencher de novo essas nuvens moleculares que vão formar novas estrelas e novos planetas e são os materiais que tem por exemplo nos planetas rochosos nos planetas gasosos todo todo elemento químico que a gente tem aqui na Terra ele veio da nossa própria nuvem molecular que pode ter vindo de uma outra estrela anterior que produziu elementos produziu produziu depois ela explodiu morreu e a gente formou a nova dá tempo ainda a Jéssica Alves ela pergunta todo dia morre nasce estrela? possivelmente Jéssica é a gente quando olha para o céu a gente vê uma estrela a gente não necessariamente está vendo ela agora né porque dependendo de qual longe ela está de nós a luz dela leva um certo tempo para chegar aqui então por exemplo o Sol a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra então o Sol enfim é a nossa estrela mais próxima mas a gente sempre está recebendo uma luz que é do passado então toda luz que a gente recebe agora ela foi emitida 8 minutos no passado se essa estrela está mais longe a gente vai receber uma luz de mais passado ainda então pode ser que algumas das estrelas que a gente olha no céu hoje a luz delas seja de muito passado talvez hoje ela nem esteja mais lá mas a gente ainda está vendo a luz que vai chegando do passado e possivelmente está nascendo estrela aí tem com certeza está nascendo estrela por aí tem regiões de formação estelar que estão nascendo estrelas e tem outras estrelas que devem estar morrendo por aí Pessoal essa vai ser a nossa última pergunta por conta do tempo acho que a gente vai ficar umas duas a gente depois tenta responder então a última pergunta é da Luelen ela diz assim essa estrela de nêutron é o que chamamos de pulsar? Luelen não sei te responder com certeza talvez sim talvez seja posso ver depois com mais certeza para te responder tranquila Simone muito obrigada eu queria agradecer novamente a você por essa palestra maravilhosa certo obrigado por ter aceito o nosso convite eu acredito que todo mundo gostou muito da sua palestra só vejo elogios aqui depois vou dar uma olhada então mais uma vez obrigada se você quiser falar alguma coisa eu quero agradecer de novo agradecer o convite dizer que foi muito bom estar aqui com vocês eu espero que tenha sido uma uma palestra inspiradora né quem sabe venham daí meninas e meninos que queiram seguir esse rumo da astronomia e muito obrigada pela oportunidade pessoal é sempre um prazer falar com com os jovens né os jovens que são o futuro dessa nação muito obrigada por tudo qualquer coisa podem entrar em contato comigo pelo pelo instagram simoni.astro ou costasimoni e se eu puder responder e ajudar alguma coisa fiquem à vontade para entrar em contato comigo tá bom obrigada obrigada mais uma vez simoni pessoal dando continuidade tá a nossa programação é a nossa próxima palestra é ela vai ser com o professor João Rafael tá que é professor da da UFCG ele vai falar um pouco sobre o radiotelescópio bingo então a palestra do professor João o título é radiotelescópio bingo as ondas do sertão paraibano que moldam futuros então antes de chamar aqui o professor João tá eu gostaria de apresentar ele né falar um pouquinho sobre a trajetória dele então é professor João Rafael Lúcio dos Santos ele é bacharel e mestre em física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho do campus de Guaratinguetá João possui doutorado em teoria geral de partículas e campos pela Universidade Federal de João Pessoa da Paraíba tá e ele também tem pós-doutorado pela Universidade Federal da Paraíba no campo de João Pessoa atualmente João ele é professor adjunto da Universidade Federal de Campina Grande do Polo Central aqui de Campina ele é coordenador do programa de pós-graduação em física na unidade acadêmica de física da UFCG aqui em Campina e ele possui experiência na área de teoria geral de partículas e campos com ênfase em soluções tipo defeitos e diversas aplicações além disso o professor João é um dos professores que está responsável que está à frente também da construção e do projeto do Rádio Telescópio Bingo ele vai falar um pouquinho para a gente então seja bem-vindo João muito obrigado por ter aceito o nosso convite Fiquei muito feliz por você ter aceitado e eu passo a fala para você agora ok vocês estão me ouvindo bem sim João estão vindo ok está certo ok bom obrigado Raíssa pelo convite gostaria de agradecer você e também em seu nome todas as outras pessoas que fizeram parte da organização desse evento parabenizar pela organização do evento eu já organizei eventos antes então eu sei que dá bastante trabalho mesmo nesse formato remoto a gente tem que se desdobrar bastante para conseguir fazer as coisas acontecerem então parabéns pela iniciativa e para mim é um grande prazer falar aqui hoje com vocês num dia especial hoje é o dia do físico e das físicas então acho que esse é um é um dia realmente bastante especial para falar sobre tópicos que estão relacionados com os trabalhos do Einstein que é justamente aquele que dá nome ao dia do físico então o dia do físico é uma homenagem ao ano miraculoso do Einstein que foi em 1905 quando o Einstein publicou três artigos memoráveis todos os três poderiam ter dado para ele um prêmio Nobel um para cada um dos três e inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por um deles e depois a relatividade também foi reconhecida né pela comissão do Nobel mais tarde como um um dos adventos importantes da ciência que de fato merecia ter sido um dos alvos principais do prêmio Nobel que o Einstein recebeu bom mas eu estou aqui então para falar hoje com vocês sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na Paraíba deixa eu só compartilhar aqui com vocês o meu o meu vídeo bom eu acho que vocês estão vendo a minha tela se vocês não estiverem vendo vocês podem me me falar tá bom então como eu estava dizendo o que eu vou mostrar para vocês hoje é esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui na Paraíba que é o projeto do radiotelescópio Bingo né então o título desse projeto que eu escolhi né foi as ondas no sertão paraibano que moldam futuros né então a gente vai entender um pouco mais o que são essas ondas né no sertão paraibano e quais são esses futuros que eu estou falando né eu coloquei futuros no plural mesmo porque são muitas pessoas envolvidas né nesse projeto e é um projeto que tem potencial de contribuir com diferentes tipos de perspectivas de vida né então eu sou membro da colaboração Bingo como a Raíssa falou atualmente né eu tenho trabalhado tanto na perspectiva teórica né associada ao radiotelescópio Bingo né de ciência que a gente pode construir e também nas atividades de divulgação científica né de extensão tá bom então o que aqui é só uma pequena ideia do que a gente vai ver ao longo dessa apresentação só vou deixa eu só tentar aqui destacar o meu cursor pra vocês que aí vai ficar acho que melhor pra vocês verem né também fica melhor pra eu explicar o que eu tô querendo dizer então o que a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação é um pouco sobre energia escura né eu eu cheguei no final da palestra da simoni né aliás parabenizo também a simoni pela excelente palestra e eu também deveria ter mencionado isso no começo né tanto a simoni quanto a raíssa foram nossas alunas na ufcg programa de pós-graduação e eu acho extremamente relevante né ver relevante e assim fico muito feliz né em ver os nossos alunos e alunas se destacando na ciência do país né se destacando é e ganhando seu espaço dentro da comunidade científica nacional internacional e e também acho muito importante essa participação feminina né na ciência né a ciência sempre principalmente a física né foi historicamente é é uma ciência muito masculina né então sempre houve muita predominância masculina na física principalmente e é sempre muito bom a gente ver as mulheres tomando conta da ciência principalmente no nosso país né então é isso é muito gratificante né e como é uma pessoa que viu a simonia raíça crescendo né dentro dos seus programas de pós-graduação né eu realmente fico muito contente né em ver esse tipo de atitude hoje dos nossos alunos né bom muito bem então o que a gente vai ver como eu estava dizendo é que a energia escura simonia estava falando um pouco disso ainda bem que ela não falou muita coisa porque senão ia acabar com o meu seminário não ia ter nada para falar de novo para vocês né a gente vai ver o que é o projeto bingo e quais são essas ondas no sertão a gente vai ver um pouco da ciência relacionada com o bingo o que a gente está fazendo né em termos de impacto na sociedade e o que a gente pretende fazer tá bom essa daqui é uma foto né que saiu hoje nesse site é bem legal esse site chama Astronomy Picture of the Day é foto de astronomia do dia né todo dia eles colocam uma foto legal lá sobre astronomia cosmologia enfim é bem interessante esse site tá e vocês podem acessar essa é a foto que apareceu hoje né de uma nebulosa chamada nebulosa da medusa ou da caravela né isso daqui parece uma caravela essas caravelas que a gente vê no mar e depois mais pra frente eu vou voltar a falar um pouquinho sobre essa nebulosa tá e foi bem interessante que justamente hoje saiu a foto dessa nebulosa nesse site né então depois eu vou fazer uma correlação com essa nebulosa aqui mas foi muito interessante ter saído justamente hoje e essas aqui são duas estrelas tá que fazem parte desse sistema onde tá essa nebulosa então a nuvem gigante de gás a maioria desse gás aqui é hidrogênio né aqui a gente tem duas estrelas e eu esqueci o nome delas mas elas fazem parte desse conjunto aqui dessa nebulosa e acho que é mu e eta uma coisa assim e ela essa esse sistema aqui né dessa nebulosa tá a 5 mil anos-luz da Terra certo isso aqui foi observado no telescópio tá 5 mil anos-luz da Terra ou seja leva 5 mil anos pra luz que sai por exemplo de uma dessas duas estrelas aqui chegarem até nós então o que a gente tá vendo é na prática como a Simone falou agora no final aqui nas perguntas a gente tá vendo na prática esse sistema aqui há 5 mil anos atrás tá e aqui nesse pontinho vermelho desse outro lado aqui é Marte né então foi bem interessante essa foto que pegou esse sistema que tá super distante e também pegou Marte né que é um planeta que tá no nosso sistema solar então vocês podem dar uma olhada no tamanho de Marte e no tamanho dessas estrelas aqui então dá pra ter uma ideia de quão grandes são essas estrelas e no tamanho dessas nuvens de gás veja só o tamanho dessas nuvens de gás comparado com Marte a diferença é que Marte tá a 18 minutos luz da Terra enquanto essas coisas aqui estão a 5 mil anos-luz da Terra então aqui vocês podem ter uma ideia da escala de tamanho então enquanto a luz de Marte demora 18 minutos pra chegar até nós a luz do Sol refletida em Marte demora 18 minutos pra chegar até nós a luz que vem desse sistema aqui demora 5 mil anos vocês podem ter uma ideia então de quão grandes são essas estruturas aqui comparadas com Marte né bom e aí isso dá uma ideia também do quanto nós somos pequenos né no meio dessa vastidão né do que é o universo e o quanto a gente precisa de fato entender o universo né é um problema gigantesco né entender o universo é um desafio muito grande o problema é gigante e isso abre muitas oportunidades né inclusive de emprego né então entender o universo e ter várias perguntas associadas ao universo abre muitas possibilidades pra gente bom essa daqui é uma outra maneira de ver o universo é uma maneira mais matemática digamos assim né de visualizar o universo então é esse gráfico aqui em formato de pizza mostra a distribuição que a gente tem de matéria no universo e de energia né que essencialmente a gente também pode considerar como uma forma de matéria né então o que essa pizza tá mostrando pra gente é que 69% do conteúdo de matéria ou energia que existe no universo é chamada de energia escura que é uma forma de energia que existe no universo que a gente não faz a menor ideia do que seja né então isso é 69% do que tem no universo 27% que é essa parte que tá em roxo aqui é o que a gente chama de matéria escura certo que é um tipo de matéria que a gente sabe que existe no universo mas a gente também não tem a menor ideia do que seja né então na verdade hoje à tarde também vocês vão ter uma apresentação aqui do meu colega né do Farinaldo que vai falar sobre matéria escura né então ele deve dar pra vocês várias perspectivas né daquilo que a gente entende por matéria escura então vai ser bem legal pra complementar o que eu estou falando aqui tá e a gente também vai ter a gente tem aqui 4% que é essa faixa laranja aqui é de matéria no universo né completando o 100% de conteúdo que é o que a gente chama de matéria bariônica então matéria bariônica é o que vocês veem na tabela periódica de elementos lá em química certo são os átomos da tabela periódica e as partículas elementares tá que constituem os átomos né então por exemplo os elétrons é os quarks né que estão dentro dos prótons e nêutrons o fóton né que é a partícula de luz enfim e todas as outras partículas que formam o que a gente chama de modelo padrão de partículas né que é uma tabelinha bem pequena aliás de partículas tá então isso aqui é basicamente a única coisa que a gente tem uma ideia de como funciona no universo tá e mesmo assim a gente se surpreende com várias coisas que acontecem nesses 4% aqui né então às vezes esses 4% surgem resultados de nova física talvez até o Farinaldo fale um pouco sobre isso não sei se ele vai falar sobre isso mas enfim essa parte aqui também em geral surpreende a gente né então não dá pra gente dizer que temos total domínio dessa parte mas é o que a gente conhece mais né então isso é muito muito legal porque isso daqui mostra pra gente que a gente não sabe 96% da estrutura do universo tá então isso é um problema gigante em aberto e isso dá muita oportunidade como falei de emprego né de futuro dentro da ciência tá bom cada fatia dessa de pizza dessa pizza aqui compreende um mundo de conhecimento um mundo de ciência e assim inúmeras possibilidades de atuação científica e são estudadas por diversos grupos de pesquisa em todo o mundo tá em todo o mundo das pequenas médias e grandes universidades do mundo existem grupos de pesquisa trabalhando em todas essas fatias aqui tá bom bom essa foto aqui também talvez vocês já tenham visto em vários lugares diferentes ela mostra a evolução do universo desde o Big Bang né ou desde a singularidade inicial na verdade esse pedaço aqui é algo que a gente não sabe tá então isso aqui não existe uma resposta fechada para o que acontece nesse pedaço aqui desse gráfico tá o que a gente sabe é daqui para frente desse pedaço aqui que parece um uma tela né um quadro aqueles pintores é do Monet por exemplo né tá daqui para frente tá então é isso que a gente sabe né sobre a história do universo tá bom então aqui esse quadro aqui essa primeira foto aqui né é o que a gente vai chama de radiação cósmica de fundo né então essa daqui foi a primeira vez que a luz conseguiu escapar da matéria no universo né antes desse pedacinho aqui havia uma sopa de partículas aqui no universo nessa região do universo muito densa tudo era muito apertado tá então era como né imagina vocês é estarem imagina que tem muita gente dentro de uma sala muito pequena dentro de um quarto bem pequeno então vai ficar todo mundo ali estressado vai ficar todo mundo ali é é desesperado para sair dali de dentro né então era mais ou menos isso que acontecia no universo nessa região aqui antes dessa fase aqui tá antes desse quadro aqui certo bom todo colorido né esse quadro colorido é justamente quando o universo expandia um pouco ele cresceu um pouco e aí é como se esse quarto onde as pessoas estavam todas apertadas ali todas amontoadas ele aumentasse de espaço e aí ao aumentar de espaço né então as partículas começaram a ter um uma digamos assim uma região mais amigável para elas transitarem né você não estava mais naquela situação de sufoco e aí você pode sair daquela situação de sufoco e explorar o seu novo espaço explorar o novo ambiente que você tem então foi isso basicamente que aconteceu então quando o universo expandiu um pouco mais a luz conseguiu escapar das partículas elementares que faziam parte dessa sopa aqui e aí elas foram emitidas para o universo então na prática o que isso significa né lembra toda vez que a gente tira uma foto para tirar uma foto a gente precisa de luz certo né então se vocês já tentaram pegar o celular e tirar uma foto no escuro né vocês veem que fica horrível né mesmo se você tentar mesmo se não tiver muito escuro né por exemplo às vezes a gente quer tirar uma foto da cidade à noite né ou da lua né e aí você vê a lua tão bonita ali quando você tira a foto e olha para o seu celular chega bate uma tristeza fica muito ruim fica completamente diferente do que o que você está vendo né a não ser que o seu celular né seja mais avançado tenha esses modos escuros né modo noite tudo mais e consiga compensar esse efeito da falta de luminosidade mas para tirar uma foto a gente precisa de luz então basicamente se a gente tem uma boa luminosidade né a gente consegue tirar uma boa foto então a luz é um ingrediente fundamental para a gente ter uma imagem uma foto então essa luz que escapou dessas partículas aqui pela primeira vez na história do universo quando ele crescia um pouco elas fornecem para a gente a primeira foto que a gente tem do universo então esse quadro colorido depois eu vou falar um pouco mais sobre ele que é chamado de radiação cósmica de fundo ele é justamente a primeira foto a primeira imagem que a gente tem do universo depois a gente tem esse período aqui chamado de dark ages né ou eras escuras que é quando a matéria ainda não estava tão aglutinada para formar estrelas então até aqui não existiam estrelas ainda depois a gente tem aqui a primeira ou as primeiras estrelas que é por volta de 400 milhões de anos atrás né ok e aí depois a gente tem a formação de estruturas mais complexas né são galáxias aglomerados de galáxias e e e e aí chega a formação dos planetas né e a gente na verdade eu acho que esse dado aqui sobre a primeira estrela está errado eu acho que essa idade aqui é ou eu estou lendo errado eu acho que ah eu acho que foi 400 milhões de anos após a a o Big Bang tá então foi 400 milhões de anos após o Big Bang não 400 milhões de anos atrás né então foi 400 milhões de anos após o Big Bang e aí depois a gente começa a ter a formação de galáxias e do que a gente chama de estruturas complexas né que vão dar desenvolvimento aos sistemas solares e depois aos planetas e a gente certo e aí a fase atual em que a gente está é essa daqui chamada de expansão acelerada né ou fase da energia escura que é quando aquela essa quantidade enorme aqui de matéria do universo que a gente não sabe o que é esse 69% domina o universo então essa energia escura ela é responsável pela expansão do universo de forma acelerada e é um processo que ainda é enigmático para a física bom e aí se a gente pegar todas essas eras a gente vai ver que o universo tem cerca de 13, 14 bilhões de anos tá bom depois eu vou falar de novo sobre essa conta aqui bom deixa eu dar uma acelerada né porque talvez eu esteja indo um pouco lento demais mas se vocês quiserem também me interromper podem ficar à vontade aí sem problemas tá bom essa fase de expansão como a Simoni também mencionou no seminário dela ela foi ela foi percebida pela primeira vez pelo Hubble né então foi um trabalho de 1929 quando o Hubble né que era um astrônomo observou o comportamento das velocidades de galáxias em função da distância né então através das suas observações sobre as velocidades de galáxias isso aqui era medido tudo no ótico né telescópios óticos o Hubble montou esse gráfico aqui certo de velocidade versus distância e aí ele traçou uma reta média né aqui relacionada com o comportamento aproximado né se a gente fizer uma relação direta entre velocidade e distância ou seja que velocidade é proporcional à distância então ele traçou aqui uma reta estabelecendo essa relação de proporção tá vocês talvez ainda não tenham feito isso na vida de vocês mas se vocês já estudaram por exemplo velocidade média ou objetos se movendo com velocidade constante vocês podem fazer um gráfico desses também né depois aí no caderno de vocês ok então basicamente o que vocês precisam é só dessa linha reta e dos dados e aí vocês vão conseguir fazer a mesma conta que o Hubble fez aqui então nesse seminário eu não coloquei eu só coloquei uma conta né que é justamente o que eu vou mostrar aqui agora que é essa conta feita a partir da lei de Hubble então a gente tem aqui esses dados de velocidade vocês podem perceber os pontinhos aqui são os dados das velocidades das galáxias em função da distância e a gente pode ver quanto maior for a distância né mais rápido as galáxias estão se movendo em relação a nós ou seja é quanto mais para o passado a gente olha porque olhar para distâncias grandes no universo significa olhar para o passado quanto mais para o passado a gente olha mais rápido parece que os objetos estão em relação a nós então isso significa na prática que existe um processo de expansão né é como se a gente estivesse cada vez mais distante desses objetos conforme o tempo passa tá bom então a partir daqui usando esse bom aqui fica meio na verdade fica bem forçado fazer essa reta tá que foi feita tem que ter muita coragem para fazer esse gráfico aqui e colocar num artigo certo hoje em dia provavelmente se a gente tentasse fazer isso a gente iria receber uma reclamação de algum de alguma pessoa que arbitra as revistas de artigos ok mas o Hubble fez isso e hoje em dia a gente tem dados bem melhores do que aqueles do Hubble né então esse aqui é um gráfico tipo esse do Hubble onde agora a gente consegue enxergar objetos muito mais longe né esses objetos aqui não são galáxias mas são um tipo de fase da vida de uma estrela chamada de supernovas que é quando uma estrela basicamente explode né é um tipo de explosão estelar né e a gente consegue observar essas supernovas bem até bem mais distante do que a lei de Hubble né para vocês terem uma ideia aqueles dados do Hubble correspondem a esse quadradinho aqui ó que está em vermelho aqui embaixo tá nesse gráfico então veja como a gente consegue observar muito mais longe com esses objetos aqui com as supernovas e aí a gente tem aqui uma distribuição que é bem mais próximo de uma linha reta do que esses dados aqui do Hubble certo bom então com esses dados é possível fazer essa conta aqui tá que é é a única conta que eu vou mostrar para vocês que a velocidade de expansão do universo ou desses objetos vai ser igual a uma constante né chamada historicamente de H0 por causa da da descoberta do Hubble né então esse daqui é chamado de parâmetro de Hubble que é o que a gente chama também de taxa de expansão vezes a distância né percorrida então como eu disse é uma relação de proporção direta né por isso que o gráfico é uma reta certo é uma relação de proporção direta entre a velocidade e a distância e aí você pode calcular quanto vale esse H0 essa constante de proporcionalidade ela vai ser igual né imagina que aqui a gente tem uma reta então essa reta aqui vai fazer um ângulo né com aqui o nosso eixo da distância por exemplo que a gente pode chamar de teta por exemplo né então esse H0 aqui vai ser igual a tangente desse ângulo e aí a gente pode pegar isso aqui transformar num triângulo retângulo certo ó fechar aqui né se eu pegar uma reta e descer aqui eu vou ter um triângulo né e aí a gente pode calcular quanto vale a tangente desse ângulo né basicamente vai ser o cateto oposto do triângulo né dividido pelo cateto adjacente então vai ser essa face aqui do triângulo dividido por essa face aqui de baixo tá e aí fazendo isso né usando esses dados vocês vão encontrar que o H0 vale 71 vezes essas unidades aqui que a gente pode transformar em segundos né veja isso aqui é velocidade isso aqui é distância então o H0 deve ter dimensão de 1 sobre tempo né porque velocidade é distância dividido por tempo então a gente pode transformar isso aqui em 1 sobre segundo então esse 71 aqui vai virar 2.3 vezes 10 a menos 18 1 sobre segundo e aí dessa forma a gente pode calcular a idade do universo é só inverter o H0 então o T aqui que vai dar a idade do universo vai ser 1 sobre H0 ou seja vai ser 1 dividido por isso daqui e aí a gente pode transformar isso que está em segundo em anos e quando a gente fizer essa transformação isso vai dar 13.8 vezes 10 a 9 anos ou seja vai dar 13 bilhões de anos então é assim que a gente sabe que o universo tem 13 bilhões de anos ou quase 14 bilhões de anos que é justamente esse número que está aqui é assim que a gente faz essa conta bom mas aí fica a dúvida que tipo de expansão é essa que a gente está passando será que é uma expansão constante será que é uma expansão que muda com o tempo como é essa expansão então a resposta disso vem no final dos anos da década de 90 começo dos anos 2000 por esses dois grupos de pesquisa aqui chamados Hi-Z Supernova Search Team Supernova Cosmology Project né esses dois grupos eles fizeram análise justamente daquelas estrelas bem brilhantes chamadas de supernovas que eu mostrei aqui nesse gráfico para vocês que são essa que é essa fase estelar onde a estrela tem um colapso ou seja é uma explosão estelar então essa figura aqui bem bonita mostra para vocês o que seria uma supernova então a supernova é esse pontinho que está aqui né e aqui a gente tem uma galáxia né e esse é o centro da galáxia então vocês podem ver que o brilho da supernova é quase tão alto quanto o centro de uma galáxia por isso que a gente consegue enxergar esses objetos mesmo a uma distância muito grande né a gente consegue visualizar esses objetos só que é claro que a visualização não é bonita como a gente está mostrando aqui ó a visualização é uma coisa parecida com isso aqui então na verdade esses são os dados que você recebe no seu telescópio existe um processo de filtragem desses dados para você ver esse pontinho aqui isso aqui é o que seria isso daqui então essa aqui é uma visão que a gente teria por exemplo se a gente estivesse vendo isso ao vivo né isso aqui é o que a gente vê de fato quando a gente mede com telescópios tá bom então essas figuras estão na aula do Nobel do Permuter que era um dos líderes desse grupo ele era o líder do Supernova Cosmology Project que ganhou o prêmio Nobel junto com o RIS por essa descoberta aqui associada com a expansão do universo então o que eles descobriram foi que ao analisar essas estrelas né as supernovas é possível mostrar que o universo está se expandindo de forma acelerada e aí essa expansão acelerada foi dado o nome de energia escura né que seria a energia que move essa expansão acelerada e que corresponde a quase 70% do que existe no universo né então isso deu o prêmio Nobel para esses dois grupos de pesquisa bom e aí o que que como é que a gente pode fazer ciência com isso né e o que que tem a ver o rádio tal do radiotelescópico essa história aí bom primeiro começa com a ideia de radiotelescópio né então quando a gente fala em telescópios a gente em geral está acostumado com coisas assim né como até Simone mostrou nas figuras dela do ON por exemplo que você tem aqui essas cúpulas grandes e aí você tem lá dentro um telescópio gigante que está apontado para o céu e observando uma estrela né por exemplo e aí quando a gente fala em radiotelescópio a gente fala em rádio né ou seja então como é que a gente vai fazer medidas de alguma coisa que está lá no universo usando um rádio certo bom basicamente para a gente entender isso a gente tem que entender uma maneira de entender isso né é a gente entender o que acontece com a luz né a luz que é emitida por esses diferentes objetos que estão no universo então por exemplo se a gente pegar um raio de luz e colocar aqui um prisma um cristal né ou mesmo às vezes num vidro vocês conseguem ver esse efeito também né a gente vai ter aqui uma dispersão desse raio de luz e ele vai ele começa aqui com a cor branca né mas ao atravessar o prisma né ou uma superfície é que cause esse efeito de dispersão a gente vai ver várias linhas coloridas aqui né então isso aqui mostra que dentro do raio de luz existe branco né existem várias cores diferentes e cada uma dessas cores ela ela tem propriedades diferentes que a gente consegue estudar na física que são as frequências e os comprimentos de onda né então basicamente o que acontece é que para diferentes comprimentos de onda ou diferentes frequências essas duas quantidades estão relacionadas uma com a outra você consegue observar diferentes cores que vão do vermelho até o violeta né então essa região aqui é a região que a gente tem de espectro visível né que são as cores que a gente consegue observar né então por exemplo vocês estão vendo aqui a cor verde do meu cursor o amarelo né então essas são as cores que a gente consegue enxergar mas existem emissões de radiação né de ondas de luz por exemplo que estão em outros outras faixas né de comprimentos de onda ou de frequências que a gente não consegue ver com os nossos olhos mas a gente pode medir com os nossos instrumentos então existem coisas que vão desde de raios gama aqui ó que são radiações com comprimento de onda bem pequenininho tem os raios X né e a gente vê quando vai no hospital tirar uma uma chapa né fazer uma sessão de raios X a gente vê lá os nossos ossos né então a gente não está vendo os nossos ossos aqui né mas quando você passa o raio X pelo seu corpo ele vai interagir e vai conseguir mostrar a sua estrutura óssea né então ele vai enxergar coisas que você não consegue ver e existem as ondas de rádio que todo mundo já deve ter ouvido rádio no carro né já deve ter ouvido rádio né na em casa né certo então a gente tem essas ondas aqui que a gente não consegue ver mas os nossos os nossos aparelhos aqui o nosso rádio o nosso celular né enfim eles conseguem captar essas ondas tá bom então basicamente o que isso mostra é que a gente pode enxergar coisas diferentes em diferentes faixas de comprimento de onda então é como por exemplo aqueles óculos de visão noturna né que você coloca à noite e você consegue visualizar tudo verde né que a gente vê em jogos de videogame filmes né certo então fica tudo ali meio esverdeado né se você tirar o óculos fica tudo escuro se você coloca fica tudo meio esverdeado mas você consegue enxergar o que está acontecendo né e a mesma coisa acontece com as estruturas que a gente observa no universo então por exemplo essa foto aqui mostra o que a gente observaria no óptico ou seja com os nossos olhos ou com os nossos telescópios né mas aí se a gente pegar outras faixas de comprimento de onda outros tipos de onda a gente vai conseguir observar coisas mais interessantes do que só isso daqui ó por exemplo no infravermelho ó a gente consegue observar outras estruturas isso aqui é a mesma foto tá outras estruturas que a gente não vê aqui é a mesma coisa vai acontecer com raios gama a gente consegue observar essa mesma isso aqui é o disco da galáxia tá isso aqui a gente consegue ver é disco da nossa galáxia da via láctea então isso daqui a gente consegue ver essas estruturas que não estão aparecendo aqui tá vendo essas emissões de radiação que não estão aparecendo aqui nos raios x e nas ondas de rádio então cada faixa de frequência vai dar ou de comprimento de onda vai dar pra gente uma observação diferente como os óculos de visão noturna tá e aí é claro que a gente não vai usar um rádio pra estudar o universo né certo um rádio desses que a gente tem em casa né nosso avô né ouve futebol aí no domingo né jogos tristes né só perna de pau então a gente não vai usar esses rádios pra observar o universo a gente vai trocar isso por uma estrutura né que dê pra gente uma possibilidade de ter uma observação de fato nítida né do que e a gente possa estudar os dados e ter uma assim uma certeza de que a gente tá fazendo algo cientificamente correto né então é mais ou menos essa estrutura aqui que a gente vai usar pras nossas observações uma delas né depois eu vou dizer em mais detalhes o que é isso daqui é mas basicamente isso é um protótipo de radiotelescópio então é como se ele fosse uma antena parabólica dessas que a gente né tinha em casa antigamente né hoje são aquelas antenas pequenininhas né mas é como se fosse uma antena parabólica né onde a gente vai ter aqui um espelho né capaz de melhorar o nosso sinal né o que ele vai fazer é melhorar o nosso sinal que a gente vai receber e a gente tem aqui o nosso receptor que é esse quase cilindro grande aqui que a gente chama de corneta né que parece uma corneta parece aquelas vulvuzelas né que eram umas cornetas que apareceram na Copa do Mundo da África do Sul certo então basicamente a gente vai usar essa estrutura aqui para observar fenômenos que acontecem no universo bom e aí onde é que entra o tal do bingo nessa história né então o bingo é justamente um radiotelescópio né ou seja um rádio como esse que a gente vai usar para observar o universo ele vai estar localizado nessa região aqui do sertão da Paraíba tá próximo de uma cidade chamada de Aguiar né então essa aqui é esse mapa que dá uma ideia de onde vai estar o bingo certo e hoje o bingo é assim né na verdade ele tá um pouco melhor do que isso daqui tá então esse daqui é o terreno onde vai estar o bingo né mas hoje a estrutura tá um pouco melhor porque aqui a gente não conseguia chegar ainda de carro né e agora já tem uma estrada certo então já tá um pouco melhor que isso o terreno já tá mais limpo né mas a gente espera que no futuro próximo ele esteja assim certo então esse vai ser o nosso rádio tá então é uma estrutura gigante né dá pra vocês terem uma ideia porque isso aqui é uma casa né que a gente vai construir de apoio para o radiotelescópio e esses aqui são os nossos espelhos né do radiotelescópio então é como se isso daqui fosse o espelho ou aquela parábola lá da nossa antena parabólica certo que a gente tem em casa só que essas estruturas aqui são do tamanho de campos de futebol né então isso aqui tem o tamanho de um campo de futebol fica deitado isso aqui tem o tamanho de um campo de futebol fica em pé ok e aqui a gente tem uma uma torre onde vão estar os receptores da nossa antena parabólica eita eita só tem mais cinco minutos acabou o meu tempo não vai dar para falar quase nada mas aqui é onde vão estar os nossos receptores da nossa antena parabólica e esses receptores é que vão pegar o sinal e nos ajudar a fazer as medidas então o bingo é uma sigla para esse nome aqui que é Baryon Acoustic Oscillations e Neutron Gas Observations é uma sigla que quer dizer que o projeto vai estudar o que são chamadas de oscilações acústicas de Baryons são fenômenos associados a essas grandes nuvens de hidrogênio então vão ser oscilações acústicas de Baryons provenientes dessas grandes nuvens de gás bom então eu vou tentar ser bem rápido aqui porque o meu tempo está acabando mas o bingo trata-se de um projeto internacional formado por todos esses países a gente tem pesquisadores alocados em universidades de todos esses países aqui participando do projeto o financiamento vem do Brasil mas a gente tem um grande apoio da China da Inglaterra na questão de equipamentos na questão de pessoal também e apoio de todos de pesquisadores que estão em todos esses outros países essas aqui são as cornetas do radiotelescópio que vão formar o radiotelescópio elas são bem grandes aqui não parece mas elas são tem uma estrutura bem grande aqui aqui tem mais ou menos uns 15 metros 10 a 15 metros de comprimento e o diâmetro é mais ou menos uns 5 metros dessa circunferência aqui uma dessas cornetas já está na UFCG aqui eu ia falar um pouco sobre o que são as tais das BAL das oscilações acústicas de Baryon mas eu acredito que eu não vou ter tempo eu posso depois falar um pouco sobre isso na parte das perguntas mas basicamente é um efeito semelhante a jogar uma pedra numa água na água na superfície da água e você vai ver essas oscilações acontecendo no universo e elas são ocasionadas pela interação entre a radiação emitida por essas grandes nuvens de matéria e pela própria matéria e a gente também pode ter assinaturas da energia escura então a gente pode usar isso também para estudar a energia escura bom, aqui de novo falando sobre as BAL eu vou passar essa parte porque não vai dar tempo e o que é legal sobre esse fenômeno que o Bingo vai estudar é que a gente consegue fazer medidas sobre o processo de expansão do universo em diferentes escalas de tempo então existem duas maneiras de você estudar a expansão uma é aquela que eu mostrei para vocês que deu o prêmio Nobel que é através das supernovas que é o que a gente chama de velas né e outra maneira é através desse tipo de oscilação da matéria que são as BAL e aí isso é o que a gente vai chamar de réguas então as velas vão medir a distância de forma transversal no universo enquanto as BAL permitem que você tenha medidas da distância de forma angular e aí dessa forma você consegue estudar os processos de medidas de distância do universo como um todo né unindo informações das duas fontes esse daqui é aquela primeira foto que eu falei para vocês do universo que é a foto da radiação cósmica de fundo né veja que essa foto revela para a gente que o universo hoje né tem uma temperatura de aproximadamente 2 Kelvin como a Simoni também mencionou isso é muito próximo da temperatura de zero absoluto que seria zero Kelvin e essa aqui é uma figura homogênea não parece né porque você tem várias cores aqui mas na verdade isso daqui é uma figura homogênea porque essas diferentes cores elas estão nessa faixa aqui entre menos 300 e mais 300 milikelvin que é 1 sobre 1 milhão de Kelvin então isso está bem próximo do zero absoluto isso aqui é muito menor do que essa faixa de temperatura e agora uma coisa interessante é que essas regiões onde a gente tem um comportamento diferente né que parece que tem essas que não é homogêneo é podem ter essas assinaturas das oscilações acústicas de Baryon aqui ou seja dessas distribuições de matéria esses focos de distribuição de matéria que é justamente onde vão futuramente se formar as galáxias e os sistemas solares então isso vão deixar marcas no universo né e aí a gente pode comparar essas marcas de formação de estrutura em diferentes fases e basicamente esse é o estudo que a gente quer fazer com o Bingo e aí a gente vai ter uma ideia de como é a história da expansão do universo então a gente vai poder contar um pouco da história da expansão do universo esse aqui eu vou pular também basicamente eu ia falar sobre o que o Bingo vai fazer exatamente esse é um radiotelescópio que a gente já tem funcionando a gente não tem o Bingo construído mas a gente tem um o que a gente chama de altrigger né ou um telescópio de apoio ao Bingo que é chamado de Uirapuru tá então esse é o primeiro altrigger ou telescópio de apoio que a gente tem do Bingo e a nossa ideia é usar isso para fazer medidas de fenômenos astrofísicos além das medidas associadas à energia escura né que a gente vai fazer futuramente em conjunto com o Bingo principal uma das atividades científicas seria a medida de pulsares né então existe um pulsar justamente naquela nebulosa que eu mostrei para vocês no começo a nebulosa da medusa por exemplo e a gente pode tentar fazer estudo de pulsares né a partir desse radiotelescópio aqui esse aqui é um vídeo mostrando a evolução de pulsares mas eu também vou passar né como é que esses sinais chegam até a terra por exemplo né então são estrelas de nêutrons aqui a gente tem duas sistema com duas estrelas de nêutrons girando muito rápido emitindo esses feixes enormes de radiação isso é um pulsar certo outra coisa que a gente quer fazer cientificamente é estudar o que é chamado de pulsos rápidos de rádio né que são sinais misteriosos de rádio que existem no universo que a gente também pode estudar com esse com esse radiotelescópio que já está em funcionamento né um outro projeto que a gente tem também é de divulgação de ciência em escolas lá na cidade de Aguiar a gente faz visitas às escolas de Aguiar e a gente faz atividades de divulgação científica com os alunos do ensino médio e do ensino fundamental tá então tem algumas fotos dessas visitas que a gente fez eu vou mostrar um vídeo também mas não vai dar tempo depois eu posso colocar o link aqui para vocês assistirem tá e aqui para finalizar é o que a gente pretende fazer então com o Bingo nós queremos entender o processo de expansão do universo desenvolver tecnologia e instrumentação e cosmologia astrofísica estudar fenômenos astrofísicos a possibilidade existe a possibilidade de atuação de múltiplas áreas é um experimento multidisciplinar a gente também quer formar uma escola de radioastronomia no Nordeste que pode levar os nossos alunos a terem uma projeção não só no Bingo mas em outros projetos que também usam os mesmos conceitos de radioastronomia espalhados pelo mundo e a gente quer também abrir oportunidades para a interação entre alunos e professores de ensino fundamental e médio dentro do projeto tá então o Bingo é algo nosso não é da UFCG não é da USP não é do INPE não é de nenhum daqueles países que eu mostrei é algo que a gente quer que seja espalhado pela comunidade principalmente aqui no Nordeste que é onde ele vai estar mais próximo então a gente tem oportunidades para interação de alunos de professores todas as pessoas que estiverem interessadas em contribuir com o projeto e a gente espera que ele possa nos dar uma nova visão sobre o processo de expansão do universo e também abrir novos horizontes novos futuros como eu coloquei lá no título para muitas pessoas para alunos para professores para a comunidade em geral para o desenvolvimento da indústria de tecnologia para a construção para a manutenção do radiotelescópio então tudo isso a gente espera conseguir comigo então é isso obrigado desculpa se eu passei do meu tempo provavelmente eu passei e aí estou disponível para perguntas obrigada João foi muito boa sua palestra fiquei muito feliz em saber das coisas que o Bingo trabalha com a finalidade dele os projetos que vocês estão fazendo também assim nós temos muitas perguntas mas como só faltam cinco minutos então o que a gente vai fazer eu acho que só dá tempo de fazer uma pergunta mesmo eu vou eu selecionei aqui uma que eu acho que você consegue responder as demais de alguma forma mas o que a gente pode fazer eu vou anotar tá pessoal todas as perguntas que vocês fizeram estão anotadas aqui a gente pode tentar responder elas lá colocar a resposta de cada uma delas lá no nosso Instagram também do grupo depois tá porque 11h20 começa a palestra do professor Rodrigo então assim a pergunta que eu selecionei aqui que eu acredito que a você vai responder algumas outras acho que eu respondo respondendo as três ou quatro perguntas que tem aqui é a do Genilso Cardoso e ele fala assim doutor João o senhor tem alguma especulação ou até mesmo alguma teoria que possivelmente explica o motivo da matéria escura não acho que é não interagir né com as ondas eletromagnéticas é bom obrigado aí Genilso pela pergunta né a questão da matéria escura não interagir não só com ondas eletromagnéticas né mas com os outros tipos de partículas que a gente tem os outros tipos de interação que a gente tem envolvendo as partículas é que fazem parte do modelo padrão é porque isso na verdade não é algo teórico é algo que a gente observa né então há uma observação associada a esse tipo de interação então a única interação que a gente consegue observar da matéria escura é através de força gravitacional né então a gente precisa de grandes quantidades de matéria e de matéria escura e aí a gente vai ter algum tipo de observação desse tipo de interação tá por exemplo aqui onde eu estou onde você está né dentro das nossas casas tá cheio de matéria escura né mas a gente não consegue perceber né a matéria escura porque ela não está interagindo com as outras forças né fundamentais principalmente a força eletromagnética né por exemplo e ela não está interagindo com está interagindo muito fracamente com a gravitação né então a gente consegue só perceber isso né do ponto de vista de observação a partir desses grandes aglomerados de matéria e de matéria escura é aí que a gente consegue perceber medir algum tipo de presença da matéria escura provavelmente o Farinaldo também deve falar sobre isso hoje à tarde e te dar muitos mais detalhes do que o que eu estou falando aqui então eu acho que é uma pergunta interessante também para fazer para ele obrigada João pessoal tem muitas perguntas realmente tem muita coisa falando sobre matéria escura também né e justamente o professor Farinaldo vai falar hoje à tarde algumas a gente também pode fazer à tarde a ele certo é porque infelizmente a gente não tem tempo sem problema se vocês quiserem me mandar as perguntas eu posso responder depois enviar as respostas tá e também se vocês eu vou colocar meu e-mail aqui no chat se vocês quiserem me escrever também podem ficar à vontade pedindo informações sobre o bingo sobre o projeto seja o projeto de extensão o projeto de ciência mesmo né as vertentes científicas que a gente tem dentro do bingo pronto João se tu puder depois disponibilizar só o link daquele vídeo que tu falou sim eu coloquei aqui também no chat aqui acima do meu do meu e-mail pronto então tá muito obrigado eu vou deixar aberto esse espaço se você quiser falar mais alguma coisa tá ok não eu que agradeço muito obrigado Raíssa pelo convite desculpa se eu acabei passando muito do tempo né se eu acabei no final não conseguindo completar a apresentação e deixar um tempo para mais perguntas mas foi um prazer estar aqui com vocês e desejo sucesso no evento e como eu disse a gente está de portas abertas né para alunos que queiram trabalhar dentro desse projeto né para professores também que queiram interagir conosco e estamos à disposição né o bingo a ideia do bingo é justamente abrir uma nova perspectiva tanto do ponto de vista científico mas também do ponto de vista de oportunidade de carreira para todo mundo tá bom então obrigado mais uma vez um prazer falar sobre o bingo nesse dia tão especial aí o dia do físico obrigada bom e feliz dia do físico a vocês bom pessoal é dando continuidade né ao nosso evento a gente vai para a última palestra da manhã agora que é com o professor Rodrigo Holanda tá e que ele vai falar sobre cosmologia um século de avanços é então antes de chamar o professor Rodrigo aqui para iniciar a palestra que tem muita gente esperando certo eu vou só falar um pouquinho aqui sobre ele fazer uma breve introdução de quem é o professor Rodrigo Fernandes líder de Holanda então Rodrigo ele é bacharel em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte mestre e doutor na área de cosmologia pelo Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas na USP né na Universidade de São Paulo em 2012 tá ele ganhou o prêmio né dimensão honrosa no prêmio CAPS de tese e e uma honra ao mérito pela USP Rodrigo ele também fez pós-doutorado no Observatório Nacional e atualmente ele é professor adjunto nível A né do Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele atua na área de cosmologia com ênfase em aglomerados de galáxia então Rodrigo seja bem-vindo tá eu gostaria de inicialmente agradecer por você ter aceito o nosso convite tá eu fiquei muito feliz de você ter aceito então eu vou passar a palavra pra você agora fica à vontade tá bom obrigado eu vou aqui compartilhar a tela inicialmente aí vocês me dizem se tá tudo ok por favor pronto pronto está tudo ok Raíssa Oi você está me escutando apareceu já a tela pronto tá ok então então eu gostaria de agradecer o convite do comitê principalmente da professora Raíssa peço desculpas pelo imprevisto que eu tive pela manhã e agradeço também ao professor João por ter aceitado trocar o horário comigo tá é acho é sempre um prazer falar de cosmologia principalmente quando se trata assim de um pouco do ponto de vista de divulgação científica né mas um pouco mais aprofundada do que a gente comumente vê aí em televisões ou no YouTube eu espero então o tema da minha palestra pessoal é cosmologia um século de avanços tá certo deixa eu só tirar isso aqui um século de avanços e eu vou falar basicamente nesses 30 40 minutos o que de mais importante na minha opinião tá ocorreu no campo da cosmologia nos últimos 100 anos 110 anos mais ou menos tá bom agora sim pessoal é uma coisa importante é que 100 anos não é tanto tempo não assim minha avó por exemplo já falecida ela nasceu em 1917 ou seja minha avó nasceu em 1917 então eu tive contato com pessoas que nasceram ali em situações que a gente vai comentar agora que chegam a ser muito curiosas tá então qual é essa primeira curiosidade que eu vou comentar aqui é sobre o panorama observacional na astronomia cerca de 100 anos atrás então pessoal há 100 anos atrás ou pouco mais de 100 anos atrás a gente não sabia nem da existência de outras galáxias ou seja quando minha avó nasceu não se sabia nem da existência de outras galáxias eu não tô falando aqui de 500 anos atrás quando Pedro Álvaro Cabral chegou ao Brasil não tô falando de 100 anos atrás minha avó quando nasceu não se sabia da existência de outras galáxias então a gente vai ver durante o a nossa palestra aqui que em 100 anos a gente evoluiu tremendamente sobre o universo sobre o conhecimento do universo ou não tá porque no final a gente tem uma surpresa então qual era a questão central que reinava astronomia tá né de forma bem resumida aqui que eu vou falar entre 1900 e 1920 era saber qual era a natureza de nebulosas que eram observadas observadas no céu e essas nebulosas pessoal nada mais era por que o nome nebulosa porque você não tinha observações de boa qualidade na época se usava na época placas fotográficas pra se estudar o universo tá certo ou pra se estudar as estrelas ou que planetas o que quer que você quisesse estudar placas fotográficas tá hoje em dia se usa basicamente detectores que usam mecânica quântica como princípio de detecção o efeito fotoelétrico mas naquela época eram placas fotográficas então quando você observava você observava algumas estruturas como alguns aglomerados globulares que são estrelas muito próximas às outras você não via que aquilo ali você não conseguia resolver as estrelas ali você viu uma nebulosa algo nebuloso uma nuvem né que você não sabia discernir direito o que era então existiam em 1915 cerca de 15 mil estruturas nebulosas pairando aí no nosso céu que eram observadas pelas placas fotográficas tá certo é então existia um debate na época bastante acalorado sobre a natureza dessas nebulosas um era liderado pelo astrônomo Herbert Kurtz que defendia o seguinte olha essas nebulosas não são um conjunto de estrelas da nossa galáxia essas nebulosas que a gente vê no céu na verdade são galáxias individuais que podem ter até o mesmo tamanho da nossa galáxia aqui e com o mesmo número de componentes tá então esse o grupo do Herbert Kurtz eles defendiam a existência de universos ilhas pra você ter uma ideia né então existia o nosso universo que seria a nossa galáxia e essas nebulosas muitas delas não essas 15 mil mas muitas delas corresponderiam a estruturas que estavam fora da nossa galáxia já o Chaplin o Arlo Chaplin ele defendia não ele defendia o contrário essas só existe uma galáxia no universo que é a nossa e essas galáxias essas nebulosas que a gente observa elas pertencem à nossa galáxia tá não tem nada de outras galáxias fora a nossa então qual era o grande problema na astronomia da época e continua sendo até hoje só que o problema já foi minimizado embora ainda exista que é medir distâncias em astronomia pessoal que é muito complicado existem diversas técnicas né em astronomia pra você medir distâncias tá e não são tão triviais como a gente mediu a distância aqui né até a lua ou na terra ou até a lua ou até um planeta mais próximo então a grande discussão era o grande debate era a gente precisa medir as distâncias com precisão com certa precisão até essas nebulosas porque aí se as nebulosas se essas se as distâncias até essas nebulosas forem muito grandes tremendamente maiores do que as estrelas que a gente consegue também medir distâncias aqui mais próximas da gente vai significar que essas nebulosas são outras galáxias e que elas não estão aqui na nossa galáxia certo na verdade elas corresponderiam a novas galáxias realmente do céu então aqui eu coloquei o modelo né da Via Láctea como descrita pelo o modelo de Captain em 1922 colocando o Sol aqui nós teríamos um centro esse tamanho seria apenas de 3 km e esse tamanho aqui seria de 17 km esse era o tamanho das estrelas mais distantes que a gente conseguia medir na época através de uma técnica chamada de paralaxe trigonométrica essa técnica a gente só consegue medir distâncias até objetos que estejam próximos relativamente próximos da gente como por exemplo até 17 km tá certo então qual foi a solução quem é que trouxe a solução para esse problema foi um astrônomo pessoal que foi a primeira a primeira vez em que se utilizou a denominação de régua cósmica do universo o que seriam essas réguas cósmicas seria o seguinte quando uma estrela evolui quando uma estrela evolui ela sai ela acaba o seu hidrogênio no seu núcleo tá certo e ela sai da sequência principal quando ela sai da sequência principal dependendo de sua massa inicial ela vira essa estrela vira uma estrela pulsante tá certo e essa astrônoma ela com estrelas aqui próximas pulsantes próximas a nós ela notou o que que existe uma correlação entre o brilho total em um certo instante tá com o período em que o brilho oscila ou seja existe uma correlação entre você pega a estrela brilhante o pulsante uma hora ela estava muito brilhante aqui pra cima outra hora ela estava menos brilhante e assim sucessivamente e isso dura alguns dias pessoal no céu pra essas estrelas chamadas estrelas pulsantes então essa astrônoma notou que existia uma relação entre a luminosidade total tá ou seja a energia por segundo que uma estrela pulsante emite tá com o seu período de pulsação ou seja quanto tempo ela volta a brilhar fortemente novamente tá certo então quando ela descobriu ela conseguiu bolar uma expressão matemática que dizia o seguinte se você me der o período de pulsação de uma estrela pulsante eu lhe consigo lhe dizer qual é a luminosidade dela total tá mas a gente sabe que a a energia recebida aqui na terra é igual a luminosidade que sai da estrela dividido pela distância ao quadrado entre a terra e a estrela então se você observasse o período dessa estrela pulsante tá o período que ela leva pra pulsar ela conseguiria determinar a luminosidade total tá no máximo dela dessa estrela e você aqui na terra mediria o fluxo que é a energia por segundo por centímetro ao quadrado que chega no seu detector então se você tem a luminosidade dessa estrela pulsante a luminosidade né que é a energia total que sai de lá o que você mede que é o fluxo você pode simplesmente através de uma relaçãozinha básica obter qual é a sua distância da terra até essa estrela pulsante então isso virou uma régua do universo na época tá certo e aí o que foi que aconteceu Edwin Hubble em 1923 ou seja minha avó era nascida em 1917 e eu não sabia das existências de outras galáxias em 1923 Edwin Hubble ele encontra cefeidas ou seja ele encontra essas estrelas pulsantes nessas em parte dessas nebulosas tá e como ele encontra essas estrelas pulsantes ele conseguiu determinar o período tá da pulsação dessas estrelas foi pra relação matemática obtida pela Henrietta obteve a luminosidade dela dessas estrelas pulsantes a luminosidade total de cada estrela e com o fluxo que ele media conseguiu determinar a distância até essas estrelas pulsantes que estavam nessas nebulosas e ele verificou que eram distâncias extremamente altas da ordem de megaparsec tá certo e não de quiloparsec comum que é a escala de distância em nossa galáxia tá então eles observaram eles observaram quase a galáxia em que ele observou que a galáxia que a gente sabe hoje que é uma galáxia que a Andrômeda antes era apenas uma nebulosa não se sabia o que era ele mediu como sendo 800 quiloparsec então isso era muito mais distante do que a média das estrelas que era medido na época com a paralaxia trigonométrica tá então utilizando as estrelas pulsantes como régua padrão como régua cósmica Edwin Hubble conseguiu mostrar que diversas nebulosas que a gente observava no céu na verdade eram outras galáxias suas distâncias eram muito mais além do que as distâncias típicas das estrelas que eram obtidas por paralaxia trigonométrica e colocou um ponto final nesse debate tá certo entre a origem extragaláctica das das nebulosas espirais então isso era o panorama pessoal observacional da astronomia na época por outro lado Einstein do ponto de vista teórico o panorama teórico da época Einstein publica em 1915 a sua versão final da teoria da relatividade geral onde ele mostra que na verdade a gravitação não é uma força como Newton interpretou porque o próprio Newton não sabia a natureza da gravidade ele obteve uma equação ele mostrou que na sua segunda lei de Newton que se você tivesse uma uma força inversamente proporcional ao quadrado das distâncias era possível obter as ópticas elípticas vistas por Kepler mas ele não sabia explicar a natureza da gravidade quem fez isso primeiro foi Einstein quando publicou sua versão final da sua teoria da gravidade em 1915 que diz que a gravitação nada mais é do que o efeito da curvatura do espaço-tempo quando esse espaço-tempo está preenchido com matéria e energia tá certo? então basicamente pra gente ter uma ideia o que a relatividade geral fez? ela encurva o espaço-tempo na presença de matéria e energia então ele a relatividade geral converte o espaço-tempo como participantes dinâmicos do universo em lugar de considerá-los apenas como palco de fundo onde os acontecimentos ocorrem como era feito por Newton e até pela própria teoria da relatividade especial então a teoria da relatividade geral é o arcabouço teórico da cosmologia e já passou por diversos testes experimentais tá pessoal? como o atraso do sinal de radar a precisão do PRL de mercúrio o desvio na luz da presença de matéria a emissão de ondas gravitacionais é detectada há cerca de 6 anos atrás através de estruturas em larga escala através da da imagem do buraco negro né? captada em 2019 então ela é a teoria ela é o arcabouço teórico da relatividade geral e é a teoria padrão hoje né? da gravitação tá? então Einstein publicou em 1915 a sua teoria e em 1917 ele publica também o primeiro modelo cosmológico né? utilizando a sua teoria pra descrever o universo mas em 1917 pessoal a gente não sabia da existência nem de outras galáxias né? isso só veio ser martelo batido por Hubble em 1923 então Einstein tinha uma visão muito rudimentar do que era o nosso universo tá certo? ele acreditava que o nosso universo embora a gente veja movimentos de estrelas e planetas no céu Einstein acreditava que em média como esses movimentos seriam aleatórios em média a gente teria uma distribuição de massa estática tá certo? esse era o pensamento dele na época só que ele teve que abrir ele teve que usar na época uma hipótese para poder simplificar suas equações de campo e obter soluções satisfatórias tá? porque essas equações são bem difíceis de ser resolvidas são equações tensoriais e não equações vetoriais como a gente é acostumado a estudar no ensino médio então Einstein teve que utilizar um princípio chamado de princípio cosmológico para facilitar a a a resolução de suas equações tá bom? então o princípio cosmológico que ele utilizou era o que? é que não existe observadores tipos no universo privilegiados no universo desculpe repetindo o princípio cosmológico diz que não existe referenciais ou observadores privilegiados no universo de outra forma de se falar a gente pode dizer que o universo é homogêneo e isotrópico em larga escala tá? ou seja a partir de 100 megapassec de distância o universo ele qualquer pessoa que esteja examinando o universo a partir dessa escala ele vai obter as mesmas características do universo como pressão temperatura densidade etc tá? então como a teoria da gravidade de Asta é uma teoria métrica ou seja o efeito gravitacional é um efeito na métrica do espaço-tempo você tem que ter uma métrica também para descrever o seu espaço-tempo homogêneo e isotrópico e essa métrica é a métrica de Friedman Robinson Walker é essa métrica aqui que lhe permite calcular distâncias no universo tá certo? e lá no início Asta acreditava num universo estático então a métrica inicial que Asta utilizou era uma métrica mais simplificada do que essa que nem existia o fator de escala basicamente quer dizer desculpe pessoal existia o fator de escala mas o fator de escala ele era o fator de escala ele escala a distância no universo e as suas derivadas essas derivadas do fator de escala nos diz se a taxa de expansão do universo é acelerada ou não mas naquela época Asta acreditava na nossa galáxia como sendo estática no universo o universo seria limitado a nossa galáxia que estaria em média estática no espaço então esse A de T para Asta era uma constante que correspondia ao raio do universo então ele resolve essas equações e obtém o que a gente conhece hoje como as equações dinâmicas para o universo essas equações aqui são as equações dinâmicas para o universo porque elas nos dizem como o fator de escala o A evolui com o tempo e o fator de escala nos diz e sua evolução com o tempo como escala as distâncias do universo então ela depende da curvatura das seções espaciais e depende das componentes que preenchem o seu universo como a densidade das componentes e a pressão dessas componentes então essas são as equações básicas para você descrever o universo e começar a estudar o universo e depende dessas três quantidades curvatura pressão das componentes que você está colocando no seu universo e a densidade de energia das componentes que estão no seu universo então Einstein pegou e disse o seguinte olha eu acredito pelas observações que a gente tem hoje que o universo é estátua e a matéria praticamente não tem pressão porque a velocidade é muito pequena e eu vou fazer meu modelo dessa forma mas quando ele colocou isso pessoal quando ele fez isso e você volta para essas equações é possível mostrar que o único universo possível dada a essas hipóteses de Einstein era um universo vazio e isso não faz sentido está certo? então ele percebeu que teria que mudar a sua equação de campo adicionando um termo cosmológico que serviria como um fator de repulsão gravitacional que é o que a gente chama hoje de constante cosmológica ao colocar esse termo em sua equação ele obtém novas equações dinâmicas para o universo que agora aparecem o termo cosmológico e as suas hipóteses fornecem um universo pausível de curvatura k igual a 1 ou seja seria um universo fechado que a gente chama e com a densidade de energia fixado pela constante cosmológica que deveria vir das observações então o modelo de Einstein basicamente foi esse o universo estátua com a curvatura positiva com a sua densidade de energia de matéria fixada através de uma constante que deveria ser determinada de alguma maneira e um universo finito então esse era o modelo que Einstein propôs em 1917 logo em seguida o outro físico conhecido como William de Sitter propôs o modelo sem matéria e apenas com a constante cosmológica e ele viu que modelos desse tipo o universo com modelos desse tipo ou seja sem matéria e com a constante cosmológica você teria o fator de escala crescendo dessa maneira com o tempo de forma que a sua taxa de expansão seria acelerada ou seja um universo plano de curvatura nula e apenas com a constante cosmológica você teria uma expansão acelerada do universo óbvio que não existe um universo sem matéria mas esse tipo de solução de De Sitter poderia ser aplicada quando você voltava nas equações de Einstein e considerava a densidade de energia de matéria muito pequena com relação ao fator de lambda então isso aqui seria uma solução possível e que depois há cerca de 20 anos atrás se tornou extremamente interessante dentro da cosmologia como eu vou falar posteriormente então voltando para o panorama observacional a gente tem que quase 10 anos depois pouco mais de 10 anos depois de Einstein propôr o universo estático dele o o o o o o o o o medindo várias distâncias de galáxias próximas aqui a gente relativamente próximas aqui a gente e medindo as suas velocidades de recessão ou seja velocidade de afastamento ele viu que existia uma progressão entre a entre a velocidade de afastamento de nós dessas galáxias e a distância dessas galáxias e a progressão era dada pela constante de Hubble está certo obviamente pessoal ele teve muita cara de pau aqui de traçar uma reta usando esses dados né aqui foi uma cara de pau muito grande dele mas ele publicou seu trabalho e ele é considerado né um dos pais da descoberta da expansão cósmica juntamente com Lemaitre também que estudava isso muito aprofundadamente do ponto de vista físico então essa lei que a gente conhece hoje como a lei de Hubble hoje em dia deve ser chamada de lei de Hubble Lemaitre tá pessoal essa lei nos diz o que? quanto mais distância a galáxia estiver de nós maior a velocidade de recessão delas pra gente em relação a gente então o Einstein de posse desses dados considerou que a introdução da constante cosmológica em suas equações e o seu modelo né de universo-estado foi o maior erro da vida dele tá então ele nesse reconheceu a importância dessas observações e reconheceu né a hipótese errada que ele tinha utilizado inicialmente então aqui eu coloco pessoal como Edwin Hubble via né observava né a via não observava a galáxia de Andrômeda por exemplo e hoje como ela é observada pelo Hubble Space Telescope tá onde aqui a gente consegue até resolver ó estrelas pulsantes tá ó você vê que ela tá pulsando ó tá brilhando mais a partir do que o tempo passa em uma certa região da galáxia então hoje a gente tem a medida mais precisa da taxa de expansão do universo como sendo esse valor aqui ó 73.24 mais ou menos 1.74 km por segundo por megaparsec ou seja um observador que esteja a 1 megaparsec de nós se distancia com uma velocidade de aproximadamente 73 km por segundo ou seja hoje em dia essa taxa é muito pequena tá pessoal lembrando que 1 megaparsec é uma é uma é uma escala muito maior do que a própria distância do tamanho da nossa galáxia tá certo então a Einstein em 1932 não contou conversa né e publicou juntamente com o William de Sitter um modelo de universo só com matéria sem a constante cosmológica ele tira a constante cosmológica só com matéria sem curvatura e expansão tá é o considerado modelo Einstein de Sitter ou seja o universo não tem curvatura ou seja você mede distâncias no universo utilizando a geometria euclidiana tá certo o universo tá em expansão obviamente porque isso é em 1932 né que ele publica esse artigo ele já tinha os resultados de Edwin Hubble e aí pessoal aí aqui vem o grande o grande problema é que dentro desse modelo é possível você de forma bastante simples obter a idade do universo só em termos do valor da constante Hubble e a constante Hubble aqui nada mais é do que do que a inclinação da reta nesse gráfico e na época o seu valor era de 500 estimado era de 500 km por segundo por mega passa muito maior do que o que a gente conhece hoje né isso era um erro era um valor extremamente equivocado que deu que deu uma idade para o universo de Einstein de Sitter de 2 bilhões de anos mas já se sabia na época que a Terra tinha pelo menos 4 bilhões de anos então o modelo de Einstein de Sitter juntamente com toda a cosmologia ela foi ridicularizada na época porque você tinha um modelo você tinha um parâmetro fundamental do modelo que era a taxa de expansão que lhe dava uma idade do universo muito maior do que a própria Terra muito menor do que a própria Terra né então mas aí a gente hoje sabe que o problema era na estimativa errónea do parâmetro de Hubble tá certo então isso aqui foi proposto em 1932 pessoal que corresponderia a esse tipo de comportamento do fator de escala aqui ó com o tempo tá k igual a zero mas antes em 1923 e 1924 o Alexander Friedman ele publicou dois trabalhos onde ele obtinha as soluções para o fator de escala do universo quando você tinha só matéria mas com curvatura positiva e negativa e na curvatura positiva o universo seria oscilante tá certo e aqui seria a curvatura negativa então ele obtive também essas duas soluções que Einstein não aceitou na época dizia que estavam erradas mas o Friedman teimou bastante mandou emissários para Einstein com deduções detalhadas das contas deles e Einstein reconheceu os modelos de Friedman como sendo modelos extremamente valiosos para a cosmologia mas o de Einstein é o mais simples tá que só tem matéria sem curvatura e expansão tá certo então esse é o ponto de vista teórico tá bom pessoal você tinha Einstein desconsiderando seu modelo e o modelo que seria a ser padrão dentro da cosmologia durante muito tempo mesmo que essa questão do H da idade seria o modelo de Einstein pela sua simplicidade ele só tinha matéria e não tinha curvatura e estava em expansão como requerido pelas observações do ponto de vista observacional nós tivemos outra grande descoberta em 1933 tá pessoal que estudando os aglomerados galáxias em aglomerados de galáxias o astrônomo Fritz Swick em 1933 e 1987 ele demonstrou utilizando o que a gente chama de teorema de Virial que as galáxias em um aglomerado nos aglomerados que ele estudava só poderiam estar ligadas gravitacionalmente entre si com aquelas velocidades se você tivesse muito mais matéria do que você conseguia observar pela luz das galáxias então ali foi a primeira evidência da existência de uma componente não bariônica escura que não emitia ondas eletromagnéticas e que interagia gravitacionalmente com as galáxias prendendo ela naqueles aglomerados porque com as velocidades observadas daquelas galáxias se não tivesse essa componente gravitacional escura segurando elas ali o aglomerado já teria sido disperso há muito tempo tá certo então isso foi uma observação em 1983 a primeira observação de matéria escura em aglomerados de galáxias posteriormente em 1975 a matéria escura também foi detectada vamos dizer assim não detectada mas foi inferida a sua presença em galáxias espirais pela velha Ruben que morreu em 2016 tá certo o que é que dizia isso pessoal é o seguinte você pode aplicar a lei de Kepler aqui para estudar a velocidade de rotação das estrelas em função de sua distância ao raio então a lei de Kepler diz que tem que acontecer isso aqui essa curva à medida que você se distancia do centro de uma galáxia a velocidade de rotação da estrela ela aumenta até um certo ponto e depois diminui com o raio só que o que era observado para dezenas de galáxias espirais é que as velocidades de rotação das estrelas mais distantes continuavam a aumentar e você não tinha mais matéria luminosa ali para segurar aquelas estrelas ali naquele ponto naquelas regiões daquelas galáxias espirais então você também teria que ter mais matéria ali que não estaria emitindo luz mas que estariam segurando gravitacionalmente aquelas estrelas mais distantes então essa aqui foi a a a a matéria escura sendo inferida em galáxias espirais aqui foi em aglomerados de galáxia aqui em galáxias espirais e aqui pessoal eu gostaria que vocês prestem atenção que é foi uma coisa fabulosa isso aqui quando esse artigo foi publicado que é o que a gente chama de aglomerado bala isso aqui pessoal foi a primeira vez que o pessoal conseguiu acompanhar mesmo através de imagens sucessivas a colisão de dois aglomerados de galáxias está certo porque é o seguinte os aglomerados de galáxias então segundo o Fritz Swick deveria interagir fortemente pela gravidade com a matéria escura mas a matéria escura não interagiria com a matéria bariônica através de colisões se não a gente já teria detectado está certo pessoal então a hipótese da matéria escura ela seria o que ela é uma componente escura que não emitia onda eletromagnética e que não interagia também através de colisões com a matéria bariônica está certo a única interação é gravitacional então essa é a hipótese para poder explicar tanto esse fenômeno quanto esse outro aqui e levando em consideração que a gente não consegue detectar a matéria escura até hoje detectar mesmo em um instrumento a sua seção a sua seção de choque se existir é extremamente desprezível está certo então como é que a gente esses 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 astrômes observacionais eles bolaram a maneira de separar a matéria bariônica da matéria escura como é que você poderia fazer isso através de colisão de aglomerados de galáxias tá então pessoal isso aqui já é um retrato vamos dizer assim um imagiamento que a gente chama da colisão depois que esses aglomerados de galáxias aqui se colidiram entre si tá quando você tem um aglomerado de galáxias pessoal você tem as galáxias você tem a matéria escura e você tem um gás que a gente está que a gente está mostrando aqui em violeta um gás que é basicamente hidrogênio ionizado que permeia todo o aglomerado de galáxias e emite ondas eletromagnéticas em raio x tá então olha veja só quando você tem um aglomerado de galáxias você tem as galáxias que emitem as estrelas emitem ondas né eletromagnéticas você tem a matéria escura que não emite nada e você tem esse plasma aqui ó em violeta que é basicamente hidrogênio ionizado em altíssima velocidade emitindo em raio x e obviamente pessoal se você tem um aglomerado de galáxias outro aglomerado de galáxias que vão se chocar o que é que vai acontecer a matéria escura de uma vai passar por dentro da outra tá mas a matéria as galáxias e esse plasma aqui principalmente que é muito é uma quantidade exorbitante desse plasma que emite raio x esse plasma de um aglomerado vai colidir com o outro com o plasma do outro aglomerado então o que é que vai acontecer quando você tem uma colisão de aglomerados a matéria escura de uma vai passar por dentro da outra né e no meio vai ficar a matéria lilás aí em roxo dos dois aglomerados que estão colidindo entre si e emitindo raio x então pessoal esse grupo de astrônomos conseguiu fazer o que? através de um efeito chamado de lentes gravitacionais é possível estimar aonde está a distribuição de massa daquela estrutura colisional e eles disseram que através do estudo de lentes gravitacionais a matéria que está provocando a gravidade nesse sistema estaria aqui em azul tá certo? e no meio é a matéria que eles estariam observando pela emissão em raio x que seria o plasma do meio dos aglomerados de galáxias então essa foi a primeira vez que eles conseguiram separar a matéria que a matéria escura que provoca as distorções gravitacionais que provocam as lentes gravitacionais né? e e nos capacita de dizer aonde está a componente gravitacional desse sistema e separar essa componente massiva do sistema que é a matéria escura da matéria luminosa que emite em raio x tá? então essa foi a primeira vez que a matéria escura e a matéria bariônica foram separadas né? observacionalmente tá certo pessoal? então saindo dessa questão da matéria escura mas como eu falei a gente estava aqui em 1933 com a matéria escura de aglomerados galáxias elípticas aí eu pulei aqui pra em 2004 né? pra mostrar pra vocês a primeira separação da matéria bariônica da matéria escura tá certo? e aí a gente volta novamente um pouco no tempo porque a grande discussão que existia na época entre as décadas de 40 e 50 era se o universo era estacionário ou evolucionista veja pessoal Hubble descobriu a expansão do universo em 1929 na década de 40 ninguém discutia mais se o universo expandiu ou não o que se discutia era se o universo evolui com o tempo ou se ele é estacionário ou seja se as suas propriedades não mudam com o tempo que propriedades? temperatura pressão densidade o fator de escala taxa de expansão tá certo? qual era o problema disso pessoal? o problema é que o universo evolucionista se você usar só a relatividade geral ele esse universo esse tipo de modelo evolucionista ele prevê ele prevê um início de universo tá? se você usar só a relatividade geral tá pessoal? ele prevê um início de universo então você teria um universo extremamente quente e denso no passado tá? porque algo que expande e não troca calor com nada vai esfriando né? então você tem um universo que expande que a gente já sabia disso e deve estar esfriando quando você volta no tempo se ele não troca calor com nada ele tem que esquentar né? isso? uma expansão adiabática ou uma contração adiabática então no modelo evolucionista a gente teria que o universo pessoal teria passado por uma por uma situação extremamente quente e densa no passado e em expansão até chegar aos dias de hoje ou seja as propriedades deles do universo ia evoluir com o tempo mas se você usar só a realidade geral isso daria uma certa uma origem para o universo um instante de origem para o universo que não era aceitado por outro grupo de cosmólogos tá? que defendia que o universo era estacionário por exemplo o Fred Hoyle o Thomas Gold e o Herman Bond eles defendiam que o universo era estacionário ou seja o universo ele é como é ele está expandindo mas as suas propriedades não mudam com o tempo ou seja não existe a pressão a densidade a temperatura não mudam com o tempo não existia esse passado extremamente quente e denso né e em rápida expansão no passado não não existiria isso tá certo? isso era o que eles defendiam e aí você não teria uma origem para o universo tá? já o grupo liderado é é por Gamow Alfa Bet entre outros defendiam não que você tinha um universo evolucionista né que no passado ele tinha sido extremamente quente e denso e com uma taxa de expansão maior do que a gente tem hoje e pessoal e eles conseguiram prever até eles conseguiram iniciar o estudo de prever pessoal de prever qual as quantidades que a gente deve de componentes atômicas que devem existir no universo então eles eles obtiveram que 75% do universo deveria ser composto por hidrogênio 24% por hélio e 1% de elementos dos demais elementos tá certo? então baseado na teoria evolucionista eles conseguiram é é calcular essas quantidades e isso está em completo acordo com o que é observado em regiões mais remotas do universo tá? que não evoluíram muito com o tempo e até nas próprias estrelas tá? só que pessoal o Fred Holly o Thomas Gold e o Herman Bond em uma entrevista o Fred Holly para a rádio inglesa ridicularizando o modelo evolucionário chamou ele de grande explosão e aí infelizmente pessoal isso ficou na 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 mente das pessoas né? que o universo surge de uma grande explosão isso não tem nada a ver tá? o que a teoria evolucionista não diz ou a teoria do Big Bang nos diz é que o universo no passado foi extremamente quente e denso e em rápida expansão e evoluiu as suas propriedades até chegar ao que a gente tem hoje e que vai continuar evoluindo tá? a gente não pode pessoal mas hoje em dia a gente sabe disso a gente não pode extrapolar a teoria para um T igual a zero segundos a gente não tem teoria para isso a gente não pode dizer mesmo na teoria evolucionista se o universo tem uma origem a gente não tem condições a gente só tem condições de ir com a física que a gente conhece até a era Planck tá? que é quando o universo teria 10 a menos 34 segundos aproximadamente antes disso a gente não sabe o que aconteceu só sabe que a partir daí o universo era extremamente quente denso e em rápida expansão agora o que bateu o martelo entre esses dois pontos de vista foi a descoberta da radiação cósmica de fundo tá? o modelo proposto o modelo evolucionista ele propunha que existia uma radiação cósmica proveniente dessa era extremamente quente e densa do universo que só se esfriou com a expansão essa radiação ainda existiria até hoje só que fria não quente como há cerca de 14 bilhões de anos atrás como eles calculavam lá tá certo? e o modelo estacionário não previa que a existência dessa radiação que esfriasse por quê? porque a gente no modelo estacionário a temperatura ela era estacionária ela não mudaria com o tempo tá certo? então a descoberta dessa radiação feita em 1964 por dois engenheiros pôs fim a essa discussão entre modelo estacionário e modelo evolucionista sendo o modelo evolucionista o modelo que tornou-se o modelo padrão dentro da cosmologia ou a teoria do Big Bang mas lembrando que não há qualquer explosão nesse processo tá certo pessoal? a ideia pra teoria do Big Bang se vocês não entenderem nada do que eu falei hoje eu quero que vocês saiam daqui com o seguinte pensamento a teoria do Big Bang nos diz apenas que o universo no passado foi extremamente quinta e denso e que suas propriedades evoluem com o tempo ponto tá certo? então as propriedades dessa radiação foram estudadas pelo telescópio COBE em 1992 idealizado pelo Georges Muth que ganhou o Nobel em 2006 tá certo? e essa radiação pessoal é o melhor espectro de corpo negro da natureza então uma pergunta que se faz professor tá bom o senhor já falou tanta coisa aí o senhor falou lá em 1932 o modelo de Ash Dessit por sua simplicidade tornou-se o modelo padrão da cosmologia e do ponto de vista teórico o senhor falou de tantas observações e do ponto de vista teórico o que se avançou olha pessoal é o seguinte durante décadas o modelo padrão foi o modelo de Ash Dessit que era o universo sem cuvatura só composto de matéria em expansão tá certo? e só que tinha um problema o valor de H0 pessoal ele foi sendo medido de forma mais confiável até chegar a um certo valor que na melhor das hipóteses das hipóteses quando você colocava o valor de H0 lá naquela equaçãozinha do modelo de Ash Dessit o modelo dava uma idade para o universo de 9 bilhões de anos mas os astrônomos já sabiam que existem aglomerados globulares que tem em torno de 14 bilhões de anos então você tinha uma crise um problema da idade no modelo de Ash Dessit que não conseguia comportar estruturas dentro dele tá certo? outra coisa também na década de 90 que chamou bastante atenção dos astrônomos foi o seguinte olha no modelo Ash Dessit existe uma propriedade do universo uma quantidade do universo chamada de ômega que tem que ser 1 pessoal essa quantidade aqui tem a ver com a quantidade de matéria e energia no universo tá? no modelo de Ash Dessit ele tem que ser 1 tá certo? mas os aglomerados de galáxias que são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas no universo só me davam um valor de ômega igual a 0.3 então dizia o seguinte olha se o modelo de Ash Dessit é o padrão e ele tem um valor de ômega igual a 1 teoricamente mas as observações me dão 0.3 as observações de aglomerados de galáxias tá faltando alguma coisa aí pra me dar pra fechar essa conta tá faltando um ômega aí em torno de 0.7 que eu não sei o que é pra poder fechar essa conta até ômega igual a 1 então você tinha o problema da matéria faltante e você tinha o problema da idade do modelo de Ash Dessit entre outros tá pessoal esse aqui eu coloquei como os que eu acho os principais problemas e pra completar a jornada em 1998 dois astrônomos independentes dois grupos de astrônomos independentes estudando supernovas que são explosões estelares de extrema potência que são usadas hoje em dia pra se medir distâncias longínquas do universo dois astrônomos independentes dois grupos de astrônomos independentes eles verificaram que a expansão do universo o universo não está só em expansão como de 4 bilhões de anos pra cá aproximadamente a sua expansão é acelerada então pessoal o modelo de Ash Dessit que era tido como padrão embora tivesse vários problemas fora esse eu citei aqui o problema da idade o problema da matéria faltante porque não se conseguia achar o ômega igual a 1 que é o valor requerido por esse modelo e a expansão aqui pessoal é sempre desacelerada se a gente voltar para o gráfico do fator de escala com o tempo todas as curvaturas aqui tem um a dois pontos que dá uma expansão desacelerada para o universo porque é só matéria matéria gravita então a expansão é desacelerada só que esses dois grupos verificaram que o universo estava acelerando a expansão era acelerada então não era matéria que estava fazendo isso para completar os dados da radiação cósmica de fundo concluíram que o universo é plano ou seja pessoal só recapitulando a gente tinha o problema da idade a gente tinha o que? que o modelo de Archie de Sitter nos dava um valor de ômega igual a 1 mas as observações de grandes aglomerados de galáxias nos davam ômega igual a 0.3 tá? veio a radiação cósmica de fundo e nos disse que o ômega é 1 observacionalmente falando ou seja não a gente tinha o universo acelerando com ômega igual a 1 e que não é a matéria que acelera porque a matéria só pode ter até 0.3 então tem alguma componente correspondendo a ômega igual a 0.7 que acelera o universo certo pessoal? então essa foi a grande descoberta em 1998 entre 1998 e 2000 né? que deu o prêmio Nobel em 2011 para esses físicos aqui tá? desses dois grupos de cosmólogos então a gente tinha um universo acelerado mas a matéria só corresponderia às 30% do conteúdo material energético os dados da radiação cósmica de fundo nos davam juntamente com a constante de Hubble nos davam um universo com ômega igual a 1 então faltava uma componente correspondente a 0.7 que acelera o universo que a gente não sabe o que é tá? então essa radiação cósmica de fundo pessoal vem sendo exaustivamente estudada através de três tipos de telescópios diferentes de telescópios não desculpa de satélites diferentes o WMAP que é americano e o Planck que é europeu tá? estudando as anisotropias nas temperaturas dessa radiação e nos trazendo pessoal informações sem precedentes tá? e quando a gente combina em um plano estatístico essas observações de supernovas da radiação cósmica de fundo de aglomerados de galáxias elas me dizem o seguinte olha se você se você somar a matéria a matéria a componente de matéria só corresponde a cerca de ômega igual a 0.27 0.3 do universo existe outra quantidade correspondendo mais ou menos a 0.7 um ômega igual a 0.7 ou seja que corresponde com 70% da da energia do universo que é uma componente que a gente chama de energia escura tá? que não interage eletromagnético não emite qualquer sinal eletromagnético que tem uma pressão negativa que faz o universo expandir de forma acelerada e que a gente não tem a mínima ideia do que seja tá? então esse é o que a gente chama modelo de concordância cósmica tá? é esse modelozinho aqui são esses valores o ômega da matéria correspondendo a 30% do conteúdo material energético do universo e uma componente de energia escura né? correspondente a 70% mais ou menos de energia do universo que acelera a expansão tá? de 4 bilhões de anos pra cá então se o nosso universo fosse uma pizza o que a gente sabe pessoal é só essa quantidadezinha aqui da pizza ó não dá nem pra matar a fome né? a gente vai ter 23% da quantidade de matéria que é escura que a gente não sabe o que é e 73% mais ou menos de uma quantidade que a gente chama de energia escura que acelera o universo que a gente não sabe o que é tá? só tô quase terminando tá Raíssa só mais um um minutinho eu termino só que além desse desse ponto de vista observacional da gente não saber o que é energia escura pessoal existe um problema do ponto de vista teórico tá? quando o pessoal calcula qual deve ser a densidade de energia dessa energia escura e a quantidade da densidade de energia que a teoria quântica de Campos prevê teoricamente pra essa energia escura a discrepância é de 10 a 120 ordens de grandeza pessoal essa é a maior discrepância entre teoria e observação na física ou seja a teoria quântica de Campos prevê um valor pra essa essa densidade de energia escura que quando você divide pela densidade de energia escura que é tirada das observações a diferença de 10 a 120 em ordem de grandezas tá? então os dados não excluem completamente a possibilidade de uma energia escura que varie com o tempo tá? isso é uma possibilidade de resolver esse problema que a energia escura não seja uma constante no tempo a sua densidade de energia varie com o tempo outra possibilidade é que a teoria da relatividade geral não seja a teoria da final da gravidade pessoal porque é o seguinte tudo isso que a gente falou aqui acerca da energia escura a necessidade de existir da energia escura pra acelerar o universo só é verdade se a teoria da gravidade é a teoria padrão se a teoria da relatividade geral é a teoria padrão da gravidade tá? existe outras maneiras de você acelerar o universo fora da teoria da relatividade geral que não precisa da energia escura mas são alternativas tá certo? e a outra questão que a gente também não sabe é o que ocorreu exatamente em tempos muito menores que um antes da era Planck o que houve? será que houve realmente o início? a gente não sabe tá? então existem outros problemas também com relação ao modelo de concordância que é o que a gente chama de lambda cdm pessoal onde o lambda corresponde à energia escura que é aquela constante cosmológica de Einstein e também a medida de H0 a constante de Hubble quando você usa medidas cosmológicas para obter a constante de Hubble a gente obtém um valor nesse ponto aqui em torno de 67 pessoal tá? aqui é o ano de publicação quando a gente utiliza uma outra maneira de você medir a constante de Hubble que não usa dados cosmológicos é usado aqui objetos mais próximos a nós então você obtém esse outro valor que tá que é em torno de 73 que tá em total desacordo com os dados advindos de medidas cosmológicas que precisam né de um modelo cosmológico para efetuar a medida constante de Hubble tá? então também existe esse entre outros problemas existe essa tensão na constante de Hubble então pessoal eu espero ter eu acho que é difícil falar 100 anos em 40 minutos mas eu espero que vocês tenham gostado e dada a quantidade de problemas né e de coisas que a gente não conhece no universo a aventura está apenas começando tá? então eu agradeço novamente a comissão principalmente a Raíssa e a paciência de vocês por estarem me aguentando até agora Olá boa tarde já né boa tarde professor gostaria de agradecer a professora Raíssa teve que teve que dar uma saídinha tá? eu vou fazer aqui algumas perguntas porque a gente tem até 12 e meia eu acho que encerra a live tá? tranquilo meu nome é Mabeli eu sou aqui do Instituto Federal aqui do Sertão Campos Uricuri tá? e foi ótima palestra gostei muito muito didático um assunto tão complicado assim mas foi suave né? tem muitos alunos aqui eu vou começar pela primeira pergunta que eu acredito que é do professor aqui vou mostrar aqui pra você na tela a pergunta tá? tá pra você dar uma olhadinha tá vendo aí professor? tô pronto eu vou me remover pra o senhor é bem a pergunta é utilizando métricas diferentes iremos obter diferentes equações dinâmicas sim se você utilizar métricas diferentes vocês vão vão é possível obter equações dinâmicas diferentes né? e quais serão as interpretações físicas dessas? olha é o seguinte geralmente as métricas diferentes que que foi utilizada ao longo dos anos né? de décadas mas isso realmente caiu já em bastante desuso né? não é o mainstream hoje da cosmologia eram métricas que propunham um universo não homogêneo né? como eram métricas onde o fator de escala por exemplo ele não expandia o universo de forma igual né? não caracterizava a expansão do universo de forma igual em todas as direções tá? então você tinha métricas não homogêneas pra descrever o universo só que com o tempo foi se observando né? pelo menos nos 40 50 anos com a de grandes telescópios diversos satélites que o universo ele é muito bem descrito salvo alguns detalhes que não cabe eu comentar aqui devido a profundidade ele é muito bem descrito pela uma distribuição homogênea isotrópica então esses tipos de métricas né? não homogêneas acabaram sendo descartadas ou não são mais usadas no mainstream né? dentro da cosmologia então a interpretação dessas dessas métricas é isso você tem você pode ter métricas sim diferentes mas assim você tem que o seu o seu laboratório e o universo e as observações hoje em dia ao contrário de 50 60 anos atrás lhe dão um universo muito bem descrito pelas hipóteses de homogeneidade e isotropia então não faz muito sentido você usar métricas diferentes mais tá? embora existe estudos que continuam mas não é o mainstream da pesquisa Olá vou ler a próxima pergunta aqui vou mostrar pra você vou mostrar aqui se Einstein não tivesse feito o que fez a física atual estaria hoje no patamar em que estava no fim da segunda guerra mundial professor? olha isso é questão de opinião certo pessoal aí eu posso dar a minha opinião Einstein muitos consideram Isaac Newton assim falando da nossa área não vou falar de biologia de Darwin mas dentro da nossa área existem duas dois pilares duas pessoas vamos dizer assim que não estavam sozinhas obviamente ninguém trabalha só mas elas foram os pilares das transformações de suas épocas então a gente tem Isaac Newton e a gente tem Einstein Einstein publicou cinco artigos em um ano pessoal em 1905 que se tivesse publicado só um ele já seria extremamente famoso ele publicou cinco trabalhos onde ele dá onde ele dá dá o início da mecânica quântica com a questão dos fótons vem com a relatividade especial demonstra a existência de forma definitiva através do movimento browniano da existência de partículas em 1905 ainda tinha uma discussão sobre a existência de átomos e moléculas desse tipo de organização na natureza será que como é que como é que a organização de moléculas e tal como é que essa organização é feita na natureza como é que os átomos se arranjam na natureza existiam muitas discussões sobre isso Einstein também deu pitaco sobre isso e resolveu o problema tá certo através de um artigo dele chamado movimento brauliano que é o artigo mais citado de Einstein porque ele é tanto citado na biologia quanto na física então ele colocou o ponto final nessa questão de como as estruturas moleculares eram organizadas ele também criou as bases do laser se ele não tivesse elaborado a teoria da relatividade geral e você pegasse o seu GPS no seu celular o seu GPS se não colocasse correções relativísticas gravitacionais o GPS dá erro de 10 a 11 quilômetros ou eu estaria aqui em Natal aqui no meu apartamento ou iria dizer que eu estaria na praia de Ponta Negra olha o erro que seria tá então no caso Einstein as contribuições dele foram imprescindíveis eu realmente não consigo imaginar como é que estaria a física pós segunda guerra mundial sem Einstein não porque agora óbvio pessoal ninguém faz nada sozinho mas ele foi o percursor tá de várias vertentes dentro da física e assim e só pra complementar aí é uma questão é uma opinião minha eu acho embora o que Newton fez foi muito mais grandioso pra sua época né o cálculo diferencial toda a mecânica mas pessoalmente eu acho muito mais belo o que Einstein fez com certeza acho que dá pra mostrar mais essa professor e eu acredito que tem mais duas é é por causa do horário da live a gente depois vai estar mandando pra você e a gente postando no nosso Instagram né ou você deixar o contato pra responder tem mais essa daqui considerando a teoria do Big Bang tivemos ou poderemos ter mudanças nas teorias físicas ó pessoal então vamos lá o que é isso aqui tem que eu quero que vocês fiquem claro com isso saindo daqui de hoje a teoria do Big Bang não diz em nenhuma hipótese que houve uma explosão pra surgir o universo não tá certo a teoria do Big Bang ele apenas diz que o universo evolui com o tempo tá suas propriedades evoluem com o tempo temperatura pressão radiação fator de escala taxa de expansão e que no passado era extremamente quente e denso tá e em rápida expansão mais do que agora porque você mostra que a expansão foi diminuindo com o tempo e depois volta né a ter a expansão acelerada então a teoria do Big Bang nos diz isso tá não existia um espaço pré-existente e que você tem uma 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 explosão naquele espaço pré-existente não não é isso a a e agora respondendo crucialmente a pergunta é o universo ele é regido basicamente por quatro interações interações fracas fortes eletromagnéticas interação gravitacional na medida que você vai volta no tempo pessoal essas interações elas vão se unificando tá quando chega na era Planck que é quando o universo teria 10 a menos 35 segundos né dentro do modelo dentro do modelo padrão essas quatro essas quatro interações tem que se fundirem né essas quatro interações tem que se tornar uma só que seria a teoria de tudo e daí você teria alguma explicação do que ocorreu antes da era Planck antes disso a gente não sabe o que aconteceu o que a gente estuda em cosmologia é o que acontece no universo depois da era Planck que aí eu lhe digo que era quando o universo estava em expansão extremamente quente e denso então o que a gente pode ter de teorias vindo do Big Bang a gente tem ainda primeiro saber como é que as teorias se unificam tá antes da era Planck a gente não sabe então tem que ter uma teoria de tudo e a outra coisa é a própria relatividade geral pessoal porque com a descoberta da aceleração se a teoria da relatividade geral é a teoria padrão para descrever o universo tem que existir uma componente extra de pressão negativa que a gente não sabe o que é não está previsto na teoria de física de partículas e que expande o universo aceleradamente tá então alguns pesquisadores dizem o seguinte olha a relatividade geral ela é uma teoria correta porque ela já passou por diversas por diversas experimentais mas não é a teoria final da gravidade tá deve existir algum tipo de modificação teórica na teoria de Einstein que possibilite uma expansão acelerada do universo tá certo então eu acho que essa é a principal contribuição que pode vir aí nos próximos anos tá do ponto de vista teórico no que a gente chama teoria do Big Bang pronto tem mais algumas perguntas mas eu acho que tem uma aqui só pra gente fechar professor deixa eu tirar essa daqui eu acho que também fecha a sua até o que você acabou de falar também da teoria da relatividade que é essa daqui a junção das teorias quânticas e relatividade geral poderá ser uma solução para o problema da ordem de grandeza não acho que não não é porque aquela aquele valor aquele o valor que a gente tira das observações para a energia escura ela independe ela só depende das distâncias sabe ela é como é que eu posso dizer tentar simplificar aqui bem fazer o seguinte das observações a gente consegue inferir qual seria a densidade de energia da energia escura agora em 1970 na década de 70 o pessoal conseguiu ver que o vácuo o vácuo o nosso universo pessoal só pra terminar o nosso universo ele é o melhor vácuo que existe tá se você pegar qualquer laboratório qualquer vácuo feito em laboratório na terra ele não vai ser tão vácuo quanto o próprio universo então com o advento da mecânica quântica o pessoal percebeu que o vácuo tem energia ele não era aquele vácuo clássico que a gente acha que é um vazio não o vácuo é uma fonte estupenda de energia e isso tem que ser levado em consideração dentro do estudo da cosmologia porque o universo ele é um a densidade de energia dele ele é melhor que qualquer densidade de energia feito em vácuo em laboratório aqui na terra então o vácuo desempenha um papel importante na dinâmica do universo e o pessoal usando a mecânica quântica consegue calcular sobre certas hipóteses qual é a a o quanto que a teoria prevê pra essa densidade de energia do vácuo do universo e compara com as observações mas aí respondendo agora diretamente a sua pergunta a essa conta teórica feita para a densidade de energia do vácuo ela é feita para um espaço-tempo estático pessoal porque o pessoal que estuda teoria quântica de campos não consegue fazer esse cálculo ainda para um espaço-tempo em expansão tá então acredita-se uma das vertentes tá pra explicar essa discrepância não é na questão só da relatividade geral mas também do próprio cálculo que é feito na teoria quântica de campos que é tomado como um limite o universo estático e a gente sabe que o universo não é estático então do ponto de vista da mecânica quântica a gente tem esse esse problema não no cálculo dessa densidade de energia tá certo então e isso independe da relatividade geral agora você pode vir com uma resposta da relatividade geral também se o pessoal vê que a teoria da relatividade geral não é a teoria final da gravidade né e aí essa nova teoria poderia dentro das novas equações dinâmicas fornecer outros valores para a constante cosmológica ou energia escura que se adequasse mais ao que é previsto pela quântica espero ter sido clara porque isso não é uma pergunta trivial para se explicar em um minuto eu imagino eu imagino professor mas muito obrigada viu pela sua participação por ter aceito nosso convite essa é uma primeira edição a gente vai manter esse encontro nos outros anos com submissão de trabalho para nossos alunos a gente tem três campos com curso de licenciatura em física aqui então muito obrigada e as outras perguntas eu vou passar para a Raíssa para você responder para nossos alunos pode mudar pode mudar sem problemas a gente manter essa parceria gostamos muito parabéns mesmo estamos muito felizes foi muito motivadora porque o pessoal a gente vem falando sobre astronomia cosmologia eles podem ver essa diferença com essas palestras que foram agora pela manhã muito obrigada professor vou aqui agora dar os informes da palestra pela tarde então gente para fechar aqui à tarde nós iremos iniciar às 14 horas com as palestras de o que seria a matéria escura afinal com o professor Farinaldo da Silva Queiroz e os tijolos elementares do universo que são as partículas fundamentais da matéria tá bom? então às 14 horas de novo aqui no canal do IEF Sertão Oricuri tá? uma boa tarde para vocês e até daqui a pouco tchau 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 Obrigado.